Inicialmente, nós convidamos para compor o dispositivo de autoridades, excelentíssimo senhor coordenador da Frente Parlamentar da Reciclagem, deputado estadual Marcos José de Abreu Marquito. Excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Volney Weber. Convidamos a senhora presidente da Cooperativa Renascer, 4Rs, Luciana do Nascimento. Senhor presidente da Federação Catarinense de Catadores e Catadoras de Material Reciclável, FECAT Dorival Rodrigues dos Santos. Compõe também a mesa de autoridades o senhor gerente de logística reversa e economia circular do programa Mãos para o Futuro, Ricardo Abussali. As autoridades fiquem à vontade para ocupar seus lugares. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina ainda registra e agradece a presença do senhor membro da CONCAP, Secretaria de Meio Ambiente do município de Florianópolis, Valdinei Marques, o Nei Ciclagem. Registramos também a presença da senhora presidente da Associação PRO-CREP do município de Palhoça, Andresa Ramos. A assessor parlamentar Leonardo Quinti, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo deputado estadual, repórter Sérgio Guimarães. Sr. Presidente do Instituto Lixo Zero, Rodrigo Sabatini. Registramos e agradecemos a presença do diretor executivo da 4Feedstock, CERTE, William Furtado de Farias Jr. Sr. Diretor Executivo do Instituto Anjos do Mar Brasil, Marcelo Licea. Sr. Diretor Regional da Confederação Nacional das Cooperativas de Reciclagem, Conatrec, Thiago Bocuzzi. Sra. Diretora da equipe Jani Recicla, Sra. Jani Vilela. Sr. Diretor da empresa NGV, Dirnei Ferri. Sr. Superintendente em Soluções Ambientais do município de Bombinhas, Marcos Aurino Pinheiro. Também se faz presente neste lançamento o Sr. Presidente da Cooperativa Vida para Todos do município de São Francisco do Sul, Alexandre Delcher. Sr. Vice-Presidente da Associação Recicla Palhoça, Denis Luiz Maciel Pereira. Agradecemos também a presença da senhora consultora socioambiental, Carina Nazar, neste ato representando a Escola de Gestão Pública Municipal, EGEM. Sr. Membro do Sindicato dos Plásticos de Santa Catarina, Simplaski, Laysan Cambrusi. Sr. Coordenador do Projeto Horta Solidária do município de São José, Luiz dos Santos, neste ato representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de São José. Registramos também a presença do Sr. Representante do Sindicato dos Plásticos do Sul de Santa Catarina, Simplaski, José Antônio Carlos Pereira. Sr. Vereador do município de Palhoça, Alex Mota. Senhora assessora parlamentar, Margarete Sandrini, neste ato representando o gabinete da excelentíssima deputada federal, Ana Paula Lima. Do Sr. Presidente do Partido dos Trabalhadores do município de Garopaba, Rodrigo de Oliveira. E também registramos aqui a presença do assessor parlamentar, Rui da Luz, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo deputado federal, Pedro Uczai. Feitos os registros, convidamos neste momento, portanto, iniciamos as atividades da mesa com o deputado estadual, Marcos José de Abel, coordenador desta frente parlamentar, para presidir os trabalhos. Uma boa tarde. Uma boa tarde a todos e todas. Quero, inicialmente, aqui agradecer muito a composição da mesa, do meu colega deputado, por estar presente neste momento. Quero, aqui também registrar a alegria de poder estar neste ato fundindo e unificando dois pedidos de frente parlamentar, que foram solicitados pelo deputado Marcos Vieira, que já vinha discutindo isso na legislatura passada. E também da nossa solicitação de frente parlamentar em prol da reciclagem e dos trabalhadores da reciclagem, catadores e catadoras. Então, queria informar a todos e todas, neste ato, inicialmente, que esta é uma iniciativa que a gente vai estar construindo a duas mãos, pelo nosso mandato, em conjunto com o deputado Marcos Vieira, e que, em acordo, a gente combinou de transformar em uma única iniciativa, que é a Frente Parlamentar da Reciclagem, que depois, no seu subtítulo, tem o seu objetivo de atuar com a cadeia produtiva da reciclagem, o apoio às iniciativas de catadores e catadoras, bem como o incentivo à coleta seletiva nos municípios catarinenses. Então, esse é o nosso objetivo principal com a Frente Parlamentar. Eu quero agradecer imensamente a presença de todo mundo aqui. Reconheço e reconheço muitos lutadores e lutadoras em prol de um modelo de gerenciamento, tratamento e destino final de resíduos sólidos mais adequado ambientalmente, socialmente e economicamente. Reconheço pessoas e rostos aqui que eu sei que lutam com isso há cinco anos, há dez anos, há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, e, portanto, me sinto muito realizado em poder estar conduzindo esse trabalho na Frente Parlamentar pela reciclagem. Agradeço imensamente aos convites que foram colocados e realizados pela Assembleia Legislativa para a composição da mesa. Quero já me desculpar porque muita gente gostaria de estar aqui representado e subindo nessa mesa para poder se manifestar. Estaremos abrindo a fala a partir das apresentações. Quero também agradecer ao Arthur, que é da nossa assessoria, que foi quem estará comigo aqui conduzindo esse trabalho da Frente Parlamentar, e deixar um forte abraço caloroso para todos e todas. Esperamos que essa Frente Parlamentar seja um instrumento de construção de políticas públicas em prol da reciclagem, dos trabalhadores e trabalhadoras da reciclagem e da coleta seletiva nos municípios. E agradeço mais uma vez e passo a fala para o meu colega deputado fazer também a sua manifestação, a sua saudação. Obrigado. Muito bem, muito obrigado pela oportunidade, deputado Marcos, nosso Marquito, aqui na Assembleia, que vem desempenhando um trabalho exemplar de muita responsabilidade e compromisso com os catarinenses. Então, parabéns, Marquito, por essa iniciativa. Eu, na legislatura anterior, nós estávamos à frente desse trabalho também, e a minha vontade era, inclusive, de continuar essa atividade, esse trabalho, defendendo a cadeia da reciclagem. Marcos Vieira se antecipou um pouquinho, com todo direito, mas não deixou de me convidar também para fazer parte desse processo. Então, quero agradecer aqui por essa oportunidade, desejar aqui que todos nós tenhamos um bom trabalho desempenhado dentro desta frente, que nós possamos, através dessa ferramenta importante criada pela Assembleia Legislativa, onde tem o proponente, nesse momento, o Marquito e também o deputado Marcos Vieira, que nós possamos debater, discutir, dialogar, coletar as ideias, sugestões, para fazer com que nós possamos evoluir nesse processo. Onde a frente parlamentar nos oportuniza, uma ferramenta oficial da Assembleia Legislativa, de nós criarmos os encontros, as reuniões, audiências públicas, inclusive de forma itinerante também, ela nos oportuniza isso, e através disso, ter um material conosco para também a gente conseguir debater isso, não somente aqui na Assembleia Legislativa, no tratamento da legislação, mas também de convencer os nossos governantes, sendo ele governo estadual, governo federal, aglutinando as nossas ideias com deputados federais e senadores, fazendo com que nós possamos juntos buscar modelos que venham a atender a nossa necessidade. Quando eu digo a nossa necessidade, é a necessidade do povo de forma geral, mas também daqueles que sofrem, sendo os catadores, sendo os nossos garis, que eu não entendo como se permite, mas é lógico, precisa alguém fazer isso, andar em pé atrás de um caminhão, na chuva, no vento, no sol forte, na madrugada, e arriscando a vida no trânsito, porque fica pendurada em um caminhão, em uma beirinha de para-choque. Então, nós temos que encontrar modelos diferentes. Existem modelos diferentes já, porém, tem que ser implantados, tem que priorizar isso. E quando nós não priorizamos as coisas, elas não acontecem. Muitas vezes eu tenho falado, Marquito, nós podemos ter o bolso cheio, o governo pode ter as reservas volumosas de recursos no cofre, mas se não priorizar aquilo que nós entendemos que é necessário, a coisa não acontece. Muitas vezes com pouco dinheiro, quando a gente quer, quando a gente se determina, a coisa acontece com muito pouco dinheiro, mas com boa vontade. Então, nós temos que priorizar as coisas para fazer com que elas aconteçam. Então, eu me coloco aqui à disposição, quero saudar a todos aqui da mesa que aqui está composta, as lideranças, também a todos vocês que estão aqui, representantes de vários segmentos, de várias áreas, inclusive da própria indústria, tenho um colega aqui. Agora eu vou colocar meu óculos. Agora a idade chegou. O José Antônio Carlos Pereira, um colega nosso, lá de Criciúma, da Uniplásticos, é empresário, mas que representa também os empresários do segmento do plástico. E aí aqui eu me coloco também como um reciclador, como um empresário, como um representante público, sendo aqui hoje, estando como deputado, defendendo também os anseios de cada um de vocês, que nós não vivemos sozinhos. Todos nós dependemos um do outro. Não basta nós dar a destinação do lixo de uma forma correta, que falta muito o que desenvolver. O Dierney tem acompanhado aí, em outros momentos, já um projeto fantástico aí para o nosso país, para as pessoas. Mas falta investimento, falta pessoas que queiram colocar dinheiro na frente para receber depois. Mas não adianta nós dar o destino final correto quando que vamos reciclar, vamos separar o lixo, vamos fazer a coleta seletiva, Marquito, vamos fazer a triagem, mas não tem o empresário, não tem a indústria que vai transformar esse lixo, que eu não entendo como lixo, eu entendo como matéria-prima, como uma economia circular, oportunizando através dos nossos reciclados, deixar as nossas reservas naturais para talvez os nossos bisnetos ainda poderem explorar alguma coisa. Porque senão nós vamos terminar muito cedo isso. Mas nós temos hoje produtos que muitos dizem que têm 500 anos para se degradar. Exemplo do plástico. Eu tenho discutido muito isso. Que bom que nós temos um produto que dura 500 anos. Porque nós temos um produto que dura 500 anos para nós transformar, 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 tantas e tantas vezes para nos servir. Quando alguém condena, criando inclusive lei, Marquito, proibindo a sacola, proibindo o canudo, como se fosse listo esses produtos. Eles nos servem, eles são solução. Porém, nós temos que descartar de forma correta. O problema está em nós. Quando se falava, Marquito, ali atrás, desculpa, mas é... Ah, porque a tartaruga tinha um canudo na narina, ele não foi ali sozinho. E ele foi produzido por alguém que tem empresa, que tem maquinário, que tem geração de emprego, de renda, e o canudo tem uma serventia. Mas encontraram o canudo no nariz da tartaruga. Assim como também se encontra plástico e outros produtos mais na barriga de baleia e de outras espécies no oceano. O plástico é o mais visado. Porque o pneu afunda e não se enxerga. O roupeiro, ele afunda e não se enxerga. A bicicleta velha afunda e não se enxerga. O plástico boia, a grande maioria dele. Então ele é o vilão. Mas eu tenho dito, será que nós um dia vamos encontrar uma nota de 100 reais na barriga de uma baleia ou de uma tartaruga, no nariz de uma tartaruga? Eu acho que não. Não é eu acho, tenho certeza e convicção que não. Porque nós não somos loucos. Ninguém joga dinheiro no chão. E se porventura cair, Marquita, alguém coloca o pé em cima para dizer que encontrou já. Mas o plástico é só ver uma festa de final de ano, um réveillon, assim como o vidro, assim como tantos outros. Ou então uma festa de carnaval. E aí a baderna está feita. Então está faltando o quê? Eu tenho dito, não é educação. Educação, nossos professores ensinam nós. As nossas crianças já sabem que não podem. Está faltando é cultura. Está faltando é ter respeito com o próximo, com o meio ambiente, com as coisas. Está faltando é respeito. E aí, muitas vezes, quando o respeito, ele não... Para ser instalado, ele tem que ser mexido no bolso. Aí as coisas podem ser que comecem a funcionar. Então, a lei, ela já existe, mas ela tem que ser de uma forma muito rigorosa, cobrada e fazendo ela acontecer de verdade. Então, me coloco aqui à disposição. Temos equipamentos sendo construídos, planejados, projetados, para nós dar uma resposta para isso. Mas falta o convencimento dos governantes para fazer investimentos, para dar uma resposta, e aí sim ter mais produtos, gerando movimento econômico, gerando ICM, gerando renda, emprego, e aí tendo uma sociedade mais feliz e mais satisfeita. Assim quanto o catador. O catador está ali também na madrugada, rasgando sacola, escolhendo o que é bom. Muitas coisas caem no chão. Mas, se nós tivermos equipamento, que oportunizo o material ser coletado e depositado. E eu tenho defendido muito que ele tem que ser depositado em algum local de forma obrigatória, para fazer com que o caminhão não fique coletando casa em casa. de forma obrigatória. Nós vamos no mercado, buscamos o produto, com embalagem e tudo. E depois a embalagem nós não conseguimos levar de volta num ponto obrigatório? Que coisa que é essa? E aí dá a responsabilidade do poder público. O poder público tem que fazer a parte dele, de dar o destino correto, Marquito. Mas o lixo é nosso, de cada cidadão. Não nos dá a liberdade de colocar na calçada, dentro de qualquer sacola, dentro de um cestinho, aonde vem o vento, vem a chuva, vem o cachorro, vem o catador, inclusive, com todo respeito, mas rasga, tira o que é bom e o que não é bom, fica ali, acaba caindo no chão, vem a chuva, vem o vento, leva para o rio, do rio vai para o oceano, e aí o problema está instalado. Agora se nós tivermos equipamento, existe equipamento já, tem projeto para isso, falta investimento. Para fazer com que nós levamos o nosso lixo em um local de descarte obrigatório, aonde alguém credenciado pode só retirar o lixo e levar daí sim para o centro de triagem construído pela iniciativa privada ou pelo poder público. Mas para um centro de triagem, dando oportunidade para que o catador, ao invés de estar na madrugada, na chuva, no frio, coletando para buscar o sustento da sua família, que ele possa trabalhar dentro de um ambiente adequado, com os EPIs, com segurança, tendo a sua renda, em volta de uma mesa com uma esteira, porque ele sabe separar o lixo. A matéria-prima, aliás. Ele sabe separar. Ele sabe o que é uma caixinha de papel, ele sabe o que é um vidro, ele sabe o que é uma sacola, ele sabe o que é uma PET, ele sabe o que é um PP, ele sabe o que é um poletileno, ele sabe o que é um PS, ele sabe o que é... Ele sabe. Muitas vezes ele não está apto a parar na frente de uma máquina, dentro de uma empresa, na frente de um computador. Mas ele sabe o que é isso. Mas nós temos que oportunizar dignidade, qualidade no local de trabalho para ele. E buscando ali a sua renda, através de uma atividade que lhe proporciona segurança e qualidade de vida. Então, com isso, aí a indústria tem o material para fazer a transformação. Eu sou empresário do segmento da reciclagem, faço o ciclo completo. Desde a compra do material já triado, alguns produtos, não são todos, alguns, vai para a nossa indústria. E ele entra na balança, ele passa na moagem, na lavação, na secagem, na aglutinação, na peletização, e sai lá na frente com o produto pronto para todo o Estado brasileiro, um produto para construção civil, enfim, várias, várias aplicações. O produto vai desde balde para produto químico, desde suporte de caixa, porta-célula que vai no check-out do supermercado. É terraplaste. Desde balde para construção civil, balde pedreiro, balde para atividade do agronegócio, da pecuária, desde caixa de massa para pedreiro, e tantos e tantos e tantos outros. Tudo acabado. É transformado em torno de 300 a 400 toneladas por mês. É pouco. É pouco. Mas o que me deixa triste é que dessas 300 a 400 toneladas, uma minoria é coletada em Santa Catarina. De empresas que agotinam o material. Dos catadores que levam até um depósito, porque tem que dar carga para nós. Mas Santa Catarina é coletado muito pouco, porque tem dificuldade de transformar, de construir cargas fechadas. São Ludo do Gero. Então, eu queria só deixar registrado que a matéria-prima vem de São Paulo, vem de Minas Gerais, vem do Rio de Janeiro, vem de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, vem do Paraná, mas de Santa Catarina é muito pouco. Está faltando o quê? Está faltando investimento, conscientização, as prefeituras fazerem o processo que tem que ser feito, que é a coleta seletiva, e oportunizar os centros de triagem, para nós poder começar de uma forma correta o processo. Então, dessa forma, quero aqui me colocar mais uma vez à disposição para contribuir nesse processo tão importante do setor, podendo oportunizar dignidade para aqueles que têm sofrimento, e também oportunidade de fazer com que as nossas reservas naturais permaneçam ainda com algum estoque para os nossos futuros, e que nós podemos fazer, sim, aquilo que já está extraído, aproveitar, aproveitar, aproveitar e aproveitar. Meu grande abraço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado Volney Weber. Quero primeiro agradecer pela presença, por essa participação e também por estar fazendo esse debate conosco. Vou voltar a dizer, essa frente parlamentar é resultado de dois requerimentos, duas solicitações, uma do deputado Marcos Vieira, que teve cinco assinaturas de apoio, e uma no qual o nosso mandato foi o requerente, que teve 17 assinaturas de apoio dos 40 deputados. Então, faz parte da Casa Legislativa a diversidade das opiniões, das propostas, e também faz parte do debate democrático as diferentes posições sobre um mesmo tema. E, por isso, a gente também precisa compor com essa diversidade, essa frente parlamentar. Para nós é muito importante, a gente que vem com o objetivo e consegue observar, especialmente aqui na nossa plenária, com as participações, o forte presença e participação de trabalhadores e trabalhadoras da reciclagem, das cooperativas, as associações, mas também de quem trabalha com educação ambiental, especialmente, e de algumas representações de municípios que estão aí lutando para tentar implementar alguma iniciativa de coleta seletiva ou de reciclagem como um todo. E, por isso, a gente precisa encontrar nessa frente parlamentar, deputado Rondey, um espaço, um instrumento para ampliar as políticas públicas, para que os municípios realmente apliquem um modelo de coleta, de tratamento e destino final dos resíduos sólidos de forma mais adequada. A gente também entende, o senhor mesmo tocou nesse ponto, sobre a necessidade de revisar e olhar para toda a cadeia produtiva da reciclagem no Estado de Santa Catarina, do ponto de vista tributário, do ponto de vista do apoio aos catadores e catadoras, inclusive com mecanismos que nós já temos como lei federal, a aplicação da lei estadual que nós já temos como pagamento por serviço ambiental para o trabalho da reciclagem. Então, além disso, a gente também precisa rever, no âmbito do Estado de Santa Catarina, a nossa política de resíduos sólidos. Então, eu queria informar ao deputado Rondey que nós, como presidente da Comissão de Turismo e Ambiente, a gente instalou e apresentou à presidência dessa casa a proposição de realizar quatro grupos de trabalho para a revisão de algumas leis. Então, a do pagamento por serviço ambiental é uma delas e a dos resíduos sólidos é outra, por conta da necessidade de uma atualização dessas legislações para que elas sejam realmente aplicadas e que tragam benefício direto aos municípios. E aí a gente ouve muitos relatos e a necessidade de a Assembleia Legislativa auxiliar na construção de políticas públicas e legislações para que o município, lá na ponta, os prefeitos e prefeitas consigam implementar políticas de coleta seletiva e de reciclagem. Aí a gente tem aí uma cadeia próspera no nosso Estado. A gente também entender que a gente vive num momento em que as mudanças estão acontecendo frequentemente. O próprio setor industrial está sempre em processo de modificação e de mudança e de atualização. Então, pensar que o Estado de Santa Catarina é um Estado que sempre aponta à frente das iniciativas industriais e empresariais, a gente também se colocar nessa nova tendência global que é pensar os materiais, repensar o uso dos materiais e atualizar as cadeias industriais e produtivas. E eu acho que essa frente parlamentar pode fazer isso. Mas também vejo, deputado Bonney, que tem uma expectativa muito grande de que a frente auxilie nesse meio que o senhor colocou, a falta de políticas públicas e apoio a quem faz o trabalho meio, que é a educação ambiental para a coleta seletiva, a coleta seletiva propriamente dita e a triagem feita pelos catadores e catadoras. Então, se a gente conseguir sair daqui nos próximos dois anos dessa frente parlamentar com uma atuação e pensar em melhorar essas condições, a gente dá um passo muito grande do qual o objetivo dessa frente tem se colocado. Então, agradecer muito a sua contribuição. E eu vou passar aqui para a Luciane, porque ela representa uma das associações e cooperativas que a gente convidou para falar em nome de todas que estão aqui no plenário. Por favor, Lu. Boa tarde a todos e a todas. Senhora Mariciano, sou a presidente da cooperativa Renascer 4Rs. E gostaria de agradecer pela oportunidade de estar representando as associações e cooperativas e, sim, os catadores individuais, porque hoje somos cooperativa, mas nem sempre fomos cooperativa. Minha família e eu começamos nas ruas, com os carrinhos, e hoje a gente conseguiu evoluir e se transformamos em cooperativa. Hoje estamos... Nosso setor está passando por uma crise, sobre... Caiu muito os preços, e hoje há uma dificuldade para todos. Tanto o avulso, temos um grupo que as pessoas, elas estão muito preocupadas, porque isso é Santa Catarina, é nível Santa Catarina, e há uma preocupação, porque hoje somos cooperativas, mas pagamos aluguel. Então, hoje a gente tem uma... Hoje estamos com as portas abertas, não sabemos até quando. E existe... Nós acreditamos, na verdade, em melhorias para todos. Hoje, antes a gente percorria grandes percursos, com carrinhos, então a gente consegue se colocar no lugar das pessoas. Hoje representa também o Movimento Nacional dos Catadores, então ele sabe qual é a nossa luta do dia a dia, e está sendo muito difícil para permanecer como cooperativa, como catadores. Éramos em 16, hoje somos em 11, então a gente está... É um grito, é um grito de socorro hoje, porque as pessoas, se todas elas forem responsáveis pelos seus resíduos que produzem, que possam estar tendo boa qualidade nesse material e chegando até as cooperativas, entregando para a coleta seletiva, vai chegar até as cooperativas, então a gente consegue sair dessa crise, ter um salário digno para todos os cooperados e associações. E a nossa luta é persistente e sempre. Muitas pessoas saíram, mas a gente está permanecendo porque acreditamos em dias melhores. Gostaria de agradecer pelo convite dizer que o que a gente faz é por todos, e não só pela nossa cooperativa ou pela nossa associação. A gente faz pelos catadores que estão iniciando agora. É uma grande luta para chegar até a cooperativa. E hoje, antes a gente percorria toda aquela distância para buscar o material. Hoje a gente recebe o material da coleta seletiva na nossa porta e somos gratos por esse material chegando. mas há uma luta grande para todos. Todos quem é catador avulso querem chegar nas cooperativas. Hoje uma cooperativa, ela briga, a nossa cooperativa hoje está brigando 11 cooperados. Mas, com esse preço baixo, as pessoas estão saindo. Então, já não querem mais trabalhar como catador, como reciclagem. A reciclagem hoje não é tão viável, mas a gente acredita em dias melhores porque esse material, esse trabalho, é um trabalho digno e a gente consegue tirar o nosso salário, o nosso sustento e isso é sustentável. É uma cadeia sustentável. Mas, hoje, passa por essa crise e acredito que pode melhorar se cada um fazer a sua parte, cada um ser responsável, buscando conhecer cooperativas, as associações, procurando conhecer os catadores, porque, na visão de catadores, muitas pessoas têm que são pessoas que não têm o que fazer. algumas, porém, tem muitas pessoas que são famílias. A grande maioria é família que busca o sustento na reciclagem e busca melhorias, dá o conforto para as suas famílias. Então, eu acredito, se cada um fazer a sua separação, porque, hoje, diminuiu muito a separação em Florianópolis, porque teve muita greve, então, isso, a população, ela ficou sem saber o que fazer, se deve reciclar ou não. Então, as pessoas perderam o ânimo para a reciclagem, mas eu acredito nas pessoas, acredito que cada um tem famílias aqui e, sabendo que suas associações e cooperativas são pessoas, a CMR, hoje, ela está com 55 associados, é uma das maiores aqui de Florianópolis. Tem amigos da natureza, são oito cooperativas ao total. Então, essas pessoas são famílias que dependem da população para sobreviver, para ter o seu salário. Então, é um serviço digno, eu escolhi fazer esse trabalho, eu conheci a reciclagem no finalzinho de 1998 para 1999 e permaneci. Então, assim, eu sei quanto é duro e quanto é árduo a vida de um catador, mas a gente não perde a esperança porque a gente sabe que dias melhores virão e a gente conta com toda a população que possa fazer melhorias para a gente conseguir também ter um conforto. Agradeço, muito obrigada por esse convite. Muito obrigado, Luciano, pela tua manifestação também representando as associações e cooperativas e justamente traz um ponto que a gente vem observando e recebendo muitas reclamações que as cooperativas e associações nesse início de ano até aqui decaíram muito o preço de venda e também algumas delas, deputado Vonei, tiveram dificuldades inclusive de vender o produto, tiveram que estocar produtos por um período e a gente recebeu essas denúncias e reclamações por esse período agora e vem ampliando essa preocupação e também sobre a reclamação não somente em Florianópolis mas em outros municípios da falta de informação sobre a coleta seletiva. e uma das coisas que aconteceu com a gente também é que muitos municípios estão optando de usar o mesmo caminhão compactador para fazer a coleta seletiva só fazendo a ferição ou diminuindo um pouco a compactação e aí muitas pessoas os moradores falam para a gente que colocam o resíduo no dia da coleta seletiva mas passa o caminhão compactador e eles não sabem se aquilo era coleta seletiva ou se era outra coleta e alguns começam a deixar inclusive de fazer a separação porque não tem mais segurança se está indo para o local adequado então também a gente tem recebido isso esse problema do uso do mesmo caminhão da coleta convencional para a coleta seletiva eu acho que a gente pode fazer um estudo aqui enquanto frente parlamentar para entender se isso é um motivador ou não mas são coisas que estão chegando para a gente e que a gente quer trabalhar de forma organizada e através de políticas públicas aqui na frente parlamentar quero agradecer muito a tua colocação a gente já se visitou algumas vezes e é realmente um trabalho pesado hoje a cooperativa associação que a Lu representa é um galpão que eles alugam precisam pagar o galpão precisa pagar todo mundo precisa pagar o caminhão que tem para depois dividir o que tem de renda para distribuir entre os trabalhadores e a renda diminuiu muito nos últimos anos então é algo para a gente refletir profundamente quero agradecer espero que a frente parlamentar consiga construir caminhos e políticas públicas para a gente melhorar essa situação é para isso que a gente também se colocou aqui então eu passo agora para o Dorival representar aí a federação e fazer uma fala representando os catadores e catadoras muito bem muito boa tarde a todos e a todas primeiramente agradeço a Deus por essa oportunidade de nós trocarmos mais ideias mais experiência agradecer aos deputados assessores que nos convidaram mandando os convites agradecer aos proponentes da mesa meu companheiro Ricardo já há mais de 15 anos a gente está nessas peleias né Ricardo e também agradecer os meus companheiros catadores o vice-presidente da federação que está ali que veio de São Francisco os catadores da Palhoça todos os catadores que aqui estão e aqueles que não estão hoje nós estamos aí com a representação de 75 associações e cooperativas dentro do Estado de São Catarina e mas eu quero dizer aqui que é necessário essa discussão ser mais mais frequente né porque não uma vez por ano duas vezes por ano tem que ser mais porque há muito muito o que fazer dentro do nosso Estado né eu trouxe também um vídeo aqui mas aqui estou deputado para colocar também né quero fazer uma denúncia contra o prefeito Chapecó que eu invadiu o espaço da cooperativa Arsol associação Arsol do Chapecó vem com a camisa representando eles também lá porque lá nós temos 15 associações né e e esse vídeo vai vai provar para vocês lá tem concessão de uso de 10 anos né que a cooperativa tem que a associação tem aliás e toda licenciada tem um programa da ANCAT lá da nossa associação nacional a nível do Brasil que foi colocado mais quase 700 mil reais para estrutura essas coisas todas e aí o prefeito chegou lá com as maquinárias querendo derrubar se não fossem eliminar rápido a advogada eles derrubavam o galpão querem fazer incineração estou com os documentos aqui né então eu vim denunciar e antes de eu fazer a outra fala que vem englobar tudo isso eu gostaria de ver se tem a permissão de colocar o vídeo é um minuto e 40 eu acho nem isso já está na tela aí eu gostaria que todos contemplassem esse vídeo venham fazer essa denúncia então contra o pessoal lá da prefeitura de Chapecó esses aqui é para carregar as coisas que tem aqui para limpar a PC daí é para derrubar os baracão derrubar tudo ela falou vai a polícia essa quem é que está comandando a polícia aí não e quem é que é o buscador da prefeitura e aí já viu que é o carrega fardo já viu que é o carrega fardo esse pau só precisa de pôr essa negada aí eu cago a Grazia então você não vai pegar nada aqui tem feito na frente o filme da tudo e não deixa o carrega o que é que a Grazia falou peraí tchau fala pra frente o advogado está vindo aí sim aqui a Vandes nós coloquemos o caro aqui eu vou lá em cima mostrar a PC para tudo é só bom eu trago aqui o repúdio do movimento nacional dos catadores e também da nossa federação nível de estado para essa bárbara que fizeram lá se não fosse a eliminar eles tinham derrubado o galpão tenho muito mais vídeo essa semana que vem nós vamos estar viajando para lá vamos procurar a defensoria pública também já tem está em mão do juízo estava em discussão e eu trago aí para para essa análise que temos que ajudar porque quando não tem estrutura porque não tem estrutura quando tem estrutura a prefeitura quer derrubar para fazer uma incineração então é complicado as coisas não vou entrar em detalhes de catadores de rua porque falta muito a estrutura a nível municipal enquanto nós não tiver câmaras dos deputados câmaras dos vereadores os municípios se unindo para fazer um trabalho em conjunto com o movimento ou com a federação estadual para nós ver a situação das pessoas que estão em rua vai ser sempre a mesma coisa porque as pessoas são obrigadas a comer não tem para onde levar não tem estrutura não tem não tem nada o que tem é 95% de quem tem alguma coisa é tudo alugado do galpão não tem uma prensa não tem uma balança aí aqueles que não tem o que comer na casa que não tem nada vai lá e rasga o saco mesmo porque tem que sobreviver porque se roubar vai preso e muitas vezes querem tirar o pão de cada dia das cooperativas e das associações querendo incinerar o nosso material então é é repudiante muitas vezes de nós discutir as mesmas coisas toda a vida eu acho que tem que olhar diferente eu trouxe aqui algumas coisas a primeira coisa que eu acho justo é o necessário pagamento pelo serviço prestado ambiental isso é coisa fundamental dentro das cooperativas para as associações e novos fomentos porque a política nacional de resíduos sólidos diz o que? que os municípios tem que fomentar novas cooperativas e novas associações dando desestrutura no caso de Palhoça o município diz lá na lei que vai dar mas não dá nada para ninguém então eu denuncio também por que que eu denuncio? porque não tem nada para catador quando é para catador não aparece nada só fica na conversa e isso o catador já está falando há muito tempo só está no papel bonitinho discutir coisinha não, não é assim na prática é completamente diferente na prática não se funciona é diferente tem que chamar os gestores são obrigados a chamar a população para discutir coletores elitivos porque está na lei hoje é compartilhada não somos mais bobos nós sabemos disso é gestão compartilhada todo mundo tem essa responsabilidade mas o gestor o gestor público é preciso fazer isso é preciso não se discute mais num plano diretor terrenos para construção de galpões alguns 25 anos eu dizia que Florianópolis vai encher só uma associação não dá nós vamos ter que criar mais hoje tem 8 é pouco é pouco ainda por a quantidade que tem de material então eu acho que serviços seria justo pagamento por serviços ambientais incentivo a reciclagem e a proibição da incineração dentro do estado de São Catarino estava com 4 usinas de cimenteiras queimando reciclagem por exemplo eu denuncio aqui aquela empresa que pegou toda a reciclagem da Toberfest de Burmenau que ia para a cooperativa e foram queimar porque tem vídeo tem prova tem tudo então estão tirando a reciclagem pura dos catadores para queimar então o movimento nacional denuncia isso porque é necessário nós tomar cuidado com esse negócio de cimenteiro dentro do estado incineração tem que proibir incineração porque isso aí é um câncer eu acho que que a população tem que ficar atenta sobre isso eu creio que fomentos pelo incentivo da da vibrizidade da compostagem também é importante fomentar a compostagem é uma coisa que nós vamos trazer como novidade também para as cooperativas e associações porque vem muita coisa misturada talvez nós criar alguns alguns modelos da compostagem dentro das cooperativas dentro das associações para fazer a terra e talvez talvez não negociar seria importante trazer a logística reversa aqui é uma coisa que é bem importante também eu acho que o Ricardo uma pauta do Ricardo creio que seja talvez sobre a logística reversa não vou entrar mas é importantíssima a parceria das empresas conosco para o incentivo para as cooperativas poder ter mais uma estrutura dentro da dentro dos galpões comprando maquinário equipamento essa coisa toda então seria importante também conversar um pouquinho sobre a logística reversa que é importantíssimo isso e também uma coisa que é importante gente é o fim da atual bitributação tributação isso dos resíduos recicláveis os caras cobram tudo agora tem que pagar por exemplo se não emitir uma nota fiscal tem que pagar um monte de 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 CMS hoje né dos fins com fins uma coisa que eles querem comparar a nós como que fosse a Aurora Sadia Perdigão empresa indústria catador trabalho de dia para comer de noite pelo amor de Deus tem que dar um fim nesse câncer né porque isso aí é um câncer também corrói o dinheiro das pessoas a renda da família dentro das cooperativas das associações é uma vergonha porque vergonha é para os gestores públicos que não ajudam a nós desculpa a palavra Maquita mas tem hora que não tem jeito tem que falar mesmo porque hoje ser uma cooperativa não gerar o MTR para transportar se a polícia pegar é multado tem pessoas que nem sabem o que é MTR inclusive eu demorei para saber o que que era e não é feio falar para vocês porque nós não temos tudo é muito pouco do nosso povo que tem o segundo grau tem o primeiro grau e aí todo ano nós estamos falando sobre isso alguma coisa tem que ser feita mas espero que essa frente parlamentar sirva de exemplo para muitos municípios é o movimento hoje traz as parcerias com as empresas pela logística reversa e deu um avanço algumas pegaram seus caminhãozinhos as suas prensas a sua empilhadeira e isso foi bom para nós fazer uma parceria com as empresas com as indústrias antigamente eu bati nos empresários hoje eu não bato mais porque eu tenho visão aprendi sou sincero com o que eu estou dizendo porque antigamente fazia os produtos jogados de qualquer jeito e não dava retorno hoje estão dando retorno para nós pela logística reversa e o retorno está sendo importante para colocar uma prensa para a prensa do atravessador não estar mais lá porque daí se tiver a prensa do atravessador lá se o PET tiver dois reais ele quer pagar oitenta centavos porque está desse jeito ou vocês acham que não é desse jeito é bem desse jeito mesmo então eu trago esse repúdio trago essa essa fala um pouco mais 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 imposta porque tem que sair da mão dos coronel e nós estamos na mão dos coronel infelizmente paga imposto em tudo mas para mim que sou evangélico e que leia a bíblia estive lendo ainda ontem no tempo de Nabucodonosor era tudo nisso tudo os impostos então é triste as coisas é tudo imposto desde aquele tempo passado e nós que somos pequenininhos que estamos lá na ponta que fazemos o maior dos trabalhos ganha isso aqui bem pouquinho bem pouquinho porque as vezes passa por 3, 4 e aí não tem estrutura todos os municípios quase não tem estrutura trago essa denúncia 95% porque eu visito vou ver o relato da Luciana aqui paga quanto lá Luciana por mês 5.850 5.850 fora o IPTU nós pagamos 7,5 com o IPTU junto e aí gente no galpão aí é triste e aquele que não tem né seu Mário então eu trago esse relato eu trago essa fala mais forte porque eu estou cansado tem que começar largar o verbo para ver se enxerga o nó lá na ponta obrigado muito obrigado muito bom Dorival isso mesmo tem que ser uma fala mais firme mesmo porque o Dorival aqui rapidamente colocou três pontos que eu acho que a frente parlamentar tem que se dedicar a isso que é o pagamento para o serviço ambiental a questão da bitributação né que tu colocas assim que hoje é um problema é um problema porque quando tu vende o vidro para a empresa que vai transformar o vidro em outro produto ela tributa depois ela tributa de novo para vender o vidro produzido de vidro então é um problema a gente também tem um problema tributário em relação aos outros estados da nossa região então às vezes não é interessante alguns tipos de materiais serem reciclados eu acho que o deputado Vonley pode falar um pouco mais sobre isso né e tu coloca aí essa questão fundamental que é o custo né que se tem as cooperativas e as associações que o município às vezes não colabora com esse custo e é responsabilidade pela política nacional de resíduos sólidos é responsabilidade do município implementar e atuar na coleta seletiva em conjunto com os catadores e catadoras né então acho que é uma coisa que a gente precisa avançar precisa entender e compreender que a coleta seletiva deveria ser pelo menos no mínimo 40% dos resíduos de uma cidade e deveria ser em conjunto com os catadores e catadoras né agora tu também traz um tema importante que tem muita gente aqui representando que é a questão da reciclagem orgânica dos resíduos orgânicos que aí a gente pega mais uma fração ali de 30, 40, 45% e quando tu tira o orgânico do resíduo sobra o rejeito e o seco fica muito mais fácil para fazer uma coleta seletiva de secos então incentivar a compostagem nas cidades em conjunto né com as cooperativas e catadores de forma descentralizada também é um caminho que a gente vai poder trabalhar aqui na comissão então te agradecer é um espaço e tem que cobrar mesmo não adianta aqui fazer uma reunião da frente parlamentar hoje um ano que vem outra no outro ano e acabou a gente vai se dedicar a esses pontos então a questão do pagamento para o serviço ambiental a gente já está discutindo e aí eu acho que o deputado Vonney vai falar um pouco sobre a bitributação né depois a gente vai passar para o Ricardo que daí ele vai fazer uma apresentação um pouco mais elaborada então eu passo para o deputado Vonney e depois a gente volta com o Ricardo contribuindo muito obrigado Marquito mais uma vez pela oportunidade mas contribuindo com a fala do Dorival e também com a fala da Luciana eu tenho sempre debatido isso por ser um reciclador empresário mas entendendo que nós não vivemos sozinho nós dependemos cada um do outro não adianta ter a indústria que ela é uma recicladora se não tem o catador se não tem o centro de triagem se não tem o transporte se não tem a licença enfim nós todos são importantes no processo então eu me chateia quando se fala que é aluguel de galpão eu tenho defendido muito já que os municípios têm a responsabilidade e o compromisso da lei dos resíduos sólidos a lei nacional dos resíduos sólidos para ela acontecer nada melhor do que a política reversa de um empresário produzindo o produto de um consumidor consumindo e alguém coletando sendo de triagem prensando e alguém levando de volta para a produção para transformar de novo em produto novo essa é a cadeia essa é a política reversa praticamente onde todo mundo faz a sua parte mas que não bota nas costas do próprio empresário que produz a primeira embalagem virgem que tem que buscar de volta como é que é buscar de volta nem tudo se busca de volta fica inviável não fecha a conta então o poder público quando ele não faz o centro de triagem alegando que tem tantas outras coisas como prioridade eu quero só fazer lembrar aqui deputado Marquita que quando você poder público não faz a coleta seletiva não direciona para um centro de triagem automaticamente você está com dinheiro público enterrando dinheiro porque o lixo é matéria-prima e não oportunizou a geração de emprego e de renda e não oportunizou o novo produto e com isso aumentando os aterros sanitários que já tem o prazo de validade vencido faz tempo então se nós pegar o poder público cada município montar o centro de triagem oportunizar os catadores trabalhar dentro dele o dinheiro que ele enterra o lixo que não é lixo que é matéria-prima ele faria com certeza o centro de triagem oportunizando você sair do aluguel e aí sim num modelo que tem uma sequência é uma empresa isso que o lixo tem que entrar na cabeceira do galpão passar por uma esteira o pessoal coletar separar ali na frente a prensa prensar o galpão continuar com um tipo de material aqui outro tipo ali outro lá e o caminhão entra no meio e a empilhadeira carrega uma carga de um tipo uma carga de outro e assim vai indo aí nós temos uma grande empresa funcionando aonde a indústria de transformação lá depende desse trabalho mas o dinheiro público deixa de ser enterrado deixa de ser usado para enterrar dinheiro e aí eu já vou conceder a fala para o nosso empresário José Antônio que está me pedindo mas para mim só finalizar aí falando em tributação hoje o segmento eu entendo que não deveria ter tributação nenhuma já está fazendo a parte ambiental a parte social e oportunizando uma matéria-prima transformando tantos e tantos outros produtos porque uma recicladora quando eu falar na transformação para reciclar um quilo de matéria-prima de lixo ele custa muito em mão de obra um custo altíssimo em energia elétrica um custo altíssimo em depreciação dos equipamentos porque tem areia tem sujeira isso isso deprecia tem tem material ferroso muitas vezes no meio do material plástico do papel ou coisa parecida isso acaba detonando os equipamentos mas esse custo tem que estar inserido no sistema no processo em volta de uma empresa recicladora nasce tantas outras atividades que se o governo isentasse os impostos do catador do depósito que centraliza lá e também da reciclagem ele oportunizaria o crescimento dessa atividade menos lixo levando para o aterro novos produtos mas tantas outras atividades envolvidas em material elétrico em equipamentos novos para fazer o processo em galpões em construções em geração de emprego mais consumo porque quem tem um salário ele consome numa alimentação melhor num vestuário melhor num conforto melhor para a sua família então isso geraria imposto depois disso porque veja só com a bitributação bem se falou aqui os preços baixos agora nós passamos por preços altos há pouco tempo dentro da pandemia quando todos nós imaginávamos que nós íamos morrer tudo íamos quebrar todo mundo nós tivemos um acréscimo em 2021 nos preços que dobrou e triplicou da sucata que são os materiais recicláveis mas a matéria prima virgem ela controla o negócio é mundial isso eu vou falar do segmento do plástico que é a minha área nós chegamos a pagar o quilo da matéria prima virgem do plástico que nós também transformamos alguma coisa lá em material virgem até a 20 reais o quilo que era 6 que era 6 o reciclado granulado que era 4 nós chegamos a pagar 9 mas olha só o 20 voltou a ser 6 7 8 6 7 conforme demanda e o tipo do produto com os encargos e o custo alto para reciclar Marquito não vale muitas vezes a pena não é incentivador você transformar ou produzir um produto que pode ser feito em produto virgem ou produto reciclado não compensa não é convidativo você desmanchar um quilo de pet reciclada ou desmanchar um quilo de pet virgem aí acontece o que? acaba derrubando todo um sistema todo um sistema e aí passa a dificuldade do catador passa a dificuldade da cooperativa passa a dificuldade do empresário que está com seus equipamentos montados para reciclar e não para desmanchar produto virgem então assim é uma insegurança muito grande é um alto e baixo tão grande que deixa as pessoas numa situação muito vulnerável os investidores e a toda a cadeia dali para trás então nós precisamos buscar uma segurança quanto a isso nós precisamos convencer o governo sendo ele estadual federal de que nós não somos parte de um processo que é um renunciador de receita quando se se pede uma isenção disso se entende como renúncia de receita não é renúncia de receita é buscar competitividade para você permanecer no mercado desmanchando aquilo que se não vai para a indústria vai para o aterro e aí indo para o aterro morre no meio do caminho o catador o reciclador a cooperativa toda uma parte da sociedade então nós temos que trabalhar no convencimento de que tem que ter realmente um diferencial para fazer nós ter competitividade porque fica muito próximo já o custo de reciclar um quilo de matéria-prima reciclado do custo de um produto virgem muitas vezes o virgem fica mais barato e ninguém é louco como eu falei anteriormente ninguém é louco a conta quando não fecha outro te adequa outro outro te busca uma adaptação outro está fora do mercado então nós precisamos trabalhar trabalhar muito isso então a cadeia na volta da reciclagem ela é muito grande para recolher imposto inclusive recolha o imposto do produto reciclado que está lá final agora que é o consumidor que eu tenho sempre dito empresário não paga imposto eu sou empresário e eu fico chateado quando alguém diz que o empresário paga imposto ele não paga quem paga imposto é o consumidor final eu como empresário quando eu vou lá no mercado lá no material de construção em algum lugar buscar um produto para levar para edificar algo lá na minha casa na minha propriedade ou para botar alimento na minha dispensa para botar na mesa ali eu pago imposto assim como cada um de nós aqui paga imposto o empresário ele é um é um repassador que ele embute o imposto no custo da sua mercadoria e que ele tem que buscar de volta e deixar o imposto para o governo deixar a energia elétrica paga o colaborador pago os equipamentos o transporte e assim por diante mas ele não paga o imposto ele é um repassador então o que nós precisamos nós precisamos no mínimo nessa área nesta área buscar a isenção na transformação desse produto lá no supermercado lá no lá no material de construção lá se tributa porque o produto já está acabado ele já está pronto para o consumo de novo mas no meio do processo para ter competitividade para incentivar a linha da reciclagem só tem um jeito competitividade caso contrário esse sistema não funciona então nós temos que trabalhar trabalhar muito forte nesse sentido então é é por isso que a gente defende que não se tribute a sucata que não se tribute quem faz o processo lá na indústria porque se tributar ali e tributar na indústria não tem preço para competir lá na ponta com o virgem e aí com isso não vai acontecer o processo da reciclagem com isso os aterros cada vez mais altos cada vez mais churume cada vez mais contaminação aí o problema ambiental não é resolvido o problema social não é resolvido e aí nós temos aí o caos instalado eu quero dizer assim quando se quer se faz eu vou dar um exemplo aqui Marquito que nós estamos falando aqui de meio ambiente a minha cidade bem perguntou aqui no onde é que é São Ludgero lembre bem esse nome o Dernay já conhece o Dernay que está aqui que trabalha no projeto aí da reciclagem nós conseguimos fazer a nossa cidade Marquito São Ludgero 13 mil habitantes é pequenininha é proporcional também 100% o fluvial canalizado e resolvido o saneamento fluvial das águas das águas de chuva mas nós fizemos muito mais ainda estamos na luta contra o lixo mas nós fizemos 100% esgoto canalizado e tratado urbano e rural quando se quer se faz você tem que priorizar urbano e rural sabe o que que isso significou muito mais dinheiro nos cofres do município oportunizando fazer outros outras ações para nossa gente porque as pessoas adoeceram menos menos investimento na área da saúde por quê? porque não precisou curar porque nós prevenimos e prevenir é muito menos do que curar então canalizou-se urbano e rural é a primeira e a única cidade do nosso país não tem outra ainda em 2017 no dia mundial da água nós comemoramos o cumprimento da meta que foi fazer uma cidade 100% esgoto canalizado e tratado urbano e rural então é 100% o município não é a cidade não tem outra ainda por que se fez isso se priorizou a população agradece o meio ambiente agradece o estado nos agradeceu por dois momentos com o prêmio maior de reconhecimento nesta área a nível nacional e somos reconhecidos a nível mundial por isso será que não dá de fazer o lixo que cada um tem condições de levar no ponto certo inclusive já bem triado para diminuir o trabalho um pouco o sofrimento do catador e da pessoa que está triando lá na ponta dá de fazer mas nós precisamos instalar equipamentos que nos oportunizem a fazer isso porque em muitas cooperativas não tem condições o galpão não foi construído para aquilo ele não tem um itinerário certo não tem uma sequência não tem uma 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 formação que oportunize fazer um trabalho ali adequado o galpão que não tem um piso industrial que a empilhadeira não anda direito que a paleteira não vai que o caminhão não entra que a empilhadeira não levanta na altura eu já percorri o Brasil inteiro em cima disso procurando sucrata para desmanchar infelizmente em Santa Catarina tem muito pouco tem muito pouco mas nós temos 7 milhões de catarinenses produzindo lixo todo dia mas o percentual bem pequenininho vai para a reciclagem então tem muito o que evoluir é muito dinheiro jogado fora é muita matéria prima enterrada é muito o que se fazer não sei se me permitir abrir a palavra um pouquinho eu queria colocar isso José Antônio ou na sequência por expressão vai ter uma abertura para dar falas na tribuna tudo bem? isso tranquilo isso eu agradeço o deputado Rony Weber pela colocação e eu acho que tem o IMA tem um grupo de trabalho deputado que estabeleceu e fez um estudo sobre os acordos setoriais da logística reversa para aplicação a partir de alguns acordos setoriais ou a gente poderia pela frente parlamentar de repente fazer uma reunião com essa equipe que teve três secretarias diferentes que tiveram essa atuação e que parece que paralisou esse debate essa discussão a gente poderia pensar juntos pela frente e fazer uma reunião com eles e a outra coisa que eu queria trazer é que eu visitei muitas cooperativas e associações de catadores a ampla maioria vive numa situação muito muito deplorável muito deplorável a gente pensar esse sonho de um galpão totalmente organizado que é entrada e saída isso está de uma distância ainda tem mais uma coisa isso a gente tem hoje e eu não vou me eximir de falar isso aqui olha a problemática que são os contratos com o aterro sanitário no estado de Santa Catarina olha o que está acontecendo estado afora sabe então assim a gente tem que entender que ou a gente pensa num outro modelo e não é também aleatório ou à toa que a coleta seletiva não deslancha no estado que a gente tem esse baixo índice de coleta seletiva e de reciclagem tem um interesse muito grande gente vamos ser sinceros a gente tem que falar aqui abertamente sem nenhum problema porque a gente precisa a gente precisa a gente precisa enfrentar esses interesses eu acho que a gente a gente precisa encontrar esse caminho esse mecanismo de não tributação a gente precisa encarar através da tributação verde existem mecanismos legais para isso a gente pensar mesmo não são de iniciativa legislativa a gente sabe disso mas a gente pode ajudar nessa discussão porque se não a gente tem um problema grave eu estava em Blumenau uma cooperativa que tem um galpão exemplo que tudo Cooper Ciclo Blue Cooper Hiss Blue eles estavam querendo desativar o galpão que é um dos exemplos a prefeitura queria retirá-los de lá para colocar num outro lugar que não então as poucas que conseguem se estruturar suficientemente ainda tem essa dificuldade e existiu dinheiro e recurso da ANCAT por exemplo investido ali dinheiro de fora que muitas vezes não são das prefeituras então assim o que eu queria pactuar aqui com o deputado Valnei Weber para a gente conseguir avançar nesses entraves que nós temos às vezes um pequeno entrave desse pode resultar numa mudança de paradigma no estado como por exemplo os acordos setoriais como por exemplo a gente realmente enquanto frente parlamentar fazer uma fiscalização nos municípios para a implementação das coletas seletivas e apoiar as associações cooperativas e criar os seus centros de triagem apesar de toda a dificuldade mas os municípios lá do alto do Vale Itajaí a ANVI eles tem lá um centro de triagem que é uma referência inclusive e que a gente pode pensar nesses outros sistemas mas eu queria só trazer aqui para também se comprometer conjuntamente de dar esses passos e avançar juntos só contribuindo eu acho muito estranho muitas vezes que o poder público e eu estive prefeito eu não cheguei lá fui primeiro tratar o esgoto porque o esgoto eu entendi que matava pessoas alguém disse que o plástico mata eu acabei me chateando um pouco com o prefeito na época de Florianópolis ele gastou dinheiro gastou não investiu gastou dinheiro público pintando aí os pilares dos viadutos e criando tartaruga gigante de plástico e canudo gigante de plástico para dizer que plástico mata eu afrontei e disse o que mata é o esgoto a céu aberto ali que logo por ali correndo preto assim a coisa horrível e tem hoje ainda e tem hoje ainda inclusive a coleta em alguns lugares aí também não funciona que o plástico se eu ir lá para o outro lado é Floripo não importa mas é a nossa entrada aqui eles incineram um plástico na beira na lateral da via expressa em qualquer lugarzinho ali é o absurdo e pode ir lá agora está cheio amanhã de manhã pode ir lá está cheio depois está cheio e eu não consigo entender isso e alguém faz um material desse e gasta dinheiro mas o que mata Marquito é aquele esgoto a céu aberto correndo preto ali que não se faz o trabalho eu lá primeiro investi no esgoto mas o que eu quero dizer é não desmerecendo um pórtico de entrada numa cidade não, não não estou falando isso não vão dizer assim a cidade não merece um pórtico de entrada onde está escrito assim boas vindas ou boa viagem certo agora o que não dá de aceitar é você ter um pórtico que foi investido um milhão um milhão e meio dois milhões e não ter então e dizer que não tem condições de se instalar um galpão comum que é piso quatro paredes um telhado com condições de fazer ali o centro de triagem que é menos que é menos que é menos do que um pórtico que é menos do que um pórtico e vou dizer para vocês o meu município e não vou condenar quem fez também tudo bem é a visão de cada um e era o gestor do município o povo deu a liberdade através do voto de ele fazer a gestão daquele município mas lá atrás já se criou dois pórticos que eu tenho certeza que os dois pórticos de entrada e de saída foram muito mais dinheiro investido do que o que se investiria num galpão de triagem então dizer que não dá meu amigo é só priorizar porque é muito menos do que uma maca de repente que depreciou mas precisa se fala em patroa se fala em reta escavadeira se fala em caminhão caçamba e se dá o jeito tudo se dá o jeito e fazer um pórtico também se dá o jeito mas fazer um galpão uma vez na vida para instalar ali o centro de triagem que vai que vai mais uma vez frisar aqui que vai diminuir o valor do dinheiro público empregado para enterrar dinheiro que é matéria-prima do lixo que os catadores fazem diminuir aquele volume e que se o centro de triagem existir vai diminuir em 40, 30, 50% o volume de lixo enterrado só a diferença do dinheiro em um ano já pago o galpão para fazer o centro de triagem então só para resumir isso é uma barbaridade peço desculpa aqui mas eu tenho que falar aqui o que o meu coração pede para falar e eu tenho debatido tanto isso tanto isso inclusive no governo federal já no governo estadual na SDE na época Secretaria do Desenvolvimento Econômico que trata dessas áreas que instale um modelo como num município oportunize um um investimento em um município escolhe um e faça o correto para servir de exemplo para os demais será que será que nós deputados não sei temos que ir lá e criar um um projeto e edificar um ou vocês a sociedade para dizer que tem jeito que esse é o modelo para os outros demais copiarem como exemplo eu acho que não o poder público está ali para isso então então dizer para vocês que tem jeito a coisa mas se nós não começar se nós não começar o primeiro primeiro passo poder público criar a oportunidade do centro de triagem porque aí para trás as pessoas dão jeito e para frente também mas o poder público que nos oportunize para a cooperativa explorar aquele espaço ou para o privado explorar faça concorrência pública porque em alguns lugares não temos cooperativas talvez e dê oportunidade primeiramente para o primeiro funcionário a trabalhar dentro daquele espaço o catador o primeiro funcionário a entrar naquele espaço o catador para ter um teto ter condições ter equipamentos e ter ali o seu ganho de forma humana não da forma como é hoje obrigado vamos passar para o Ricardo agora e aí eu convido a mesa também se quiser assistir ali ele vai fazer uma apresentação é isso né Ricardo muito obrigado se apresente está contigo tá bom boa tarde a todas e a todos agradeço ao convite primeiramente ao deputado Marquito pelo convite ao Arthur por ter intermediado aí essa organização da minha vinda para cá ao Caio chefe de gabinete do deputado estadual Marquito que eu já conheço de longa data também aos componentes da mesa uma honra estar dividindo a mesa com o Dorival e com a Lu que falam aí pelos catadores com propriedade eu vou tentar agora ainda bem que eu trouxe uma apresentação porque depois de tantas tantos temas que atravessam né essa situação esse cenário fica a vontade de comentar sobre todos né então eu trabalho há 22 anos primeiro com as cooperativas de catadoras e catadores de materiais excicláveis na academia fazendo pesquisa de doutorado sobre os catadores que eu vou trazer algumas informações aqui fiz uma pesquisa de pós-doutorado visitando os BRICS Brasil Índia China África do Sul só não fui para a Rússia porque ali o contato foi mais difícil mas também países da América Latina conhecendo outros modelos de organizações de catadores e materiais excicláveis e trabalho como gerente de logística reversa do programa Mãos para o Futuro que é realizado pela BPEC Associação Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal Perfumaria e Cosméticos que teve o seu projeto piloto em 2006 aqui no estado de Santa Catarina o primeiro estado a ter um programa de logística reversa formulado como programa é lógico que outras indústrias tiveram apoios pontuais às cooperativas de catadores mas não numa ideia de programa contínuo de logística reversa então Santa Catarina é o primeiro estado a ter um programa de logística reversa o mais antigo do país o maior do país são quase 200 cooperativas 163 mil toneladas retornadas no ano passado e também faço consultoria a CEPAL a ONU na área de economia circular em que o ano passado e retrasado a gente fez um trabalho junto à Comissão de Meio Ambiente do Senado para a formulação de diversas políticas públicas diversos acabostos legislativos no Fórum da Geração Ecológica entre eles a Política Nacional de Economia Circular Recomendo que vocês visitem pesquisem sobre esse projeto de lei porque junto com a Política Nacional de Resíduos Sólidos que fez bastante sucesso e que a sua principal frente que vingou foi a logística reversa a Política Nacional de Economia Circular vem para fechar esse roteiro do material e que se promove uma economia circular inclusiva principalmente vou me controlar aqui no tempo bom então eu vou tentar fazer essa relação dos catadores da reciclagem de acaboço legislativo já que a gente está em uma casa legislativa e vou começar lá atrás valorizando fazendo trazendo essa ancestralidade profissional do catador de materiais recicláveis esse é um catador de 1850 pintado pelo Manet e bom é 1850 mas hoje a gente ainda vê figuras como essas na rua era uma figura mais ou menos romantizada você vê que é um senhor olhando para o chão meio que alheio ao seu entorno não tem prédio nada no entorno não tem uma paisagem da cidade meio isolada na figura de uma cidade que era assim que era toda desorganizada o lixo jogado na rua enlameada que eram essas cidades pré-era moderna até um pouco depois do renascimento e que tinha já essa relação estou trazendo depois de todas essas discussões um pouquinho de arte para depois entrar nas legislações eu faço essas relações meio absurdas mesmo como por exemplo nos miseráveis do Vitor Hugo dessa relação daquela coisa fétida do lixo e que muitas vezes o catador de materiais é visto como isso como algo que faz parte do lixo como algo que deve viver escondido na periferia que não deve ser mostrado mas que tinha uma relação também dessas coisas fétidas sujas e que também um reconhecimento que essas coisas eram o prado de flores a erva verdejante o serpão então que isso também apresentava a vida trazia a vida então essa ideia de circularidade não é uma ideia de hoje é uma ideia que já vem sendo pensada por vários atores e quem eram esses profissionais na Europa nessa época eram prisioneiros eram idosos eram deficientes tudo o que eles consideravam que não teriam uma serventia produtiva para a sociedade o Baudelaire inclusive fez um poema para os catadores que é o vinho dos trapeiros ainda nessa figura de novo olha só como é parecida com aquela outra de olhando para o chão de submissa de alheio a cidade de não dialogando com a cidade e nisso a cidade foi se modernizando as cidades foram criando as suas artérias nada podia ficar parado na cidade tudo tem que circular se existe uma greve dos coletores de resíduos da cidade a cidade em uma semana fica imprestável porque ela cidade é desenhada para não se acumular coisa o trânsito e aí Florianópolis conhece bem os transtornos de trânsito são sintomas de doença da cidade porque ela não é desenhada para ter coisas paradas se você eu moro em São Paulo tem um pé aqui em Florianópolis o Ney não sei se lembra de mim mas eu já conheço ele também faz uns 17 anos por aí estava fazendo as contas aqui tudo que fica parado então não interessa mais para a cidade eu vou olhando aqui eu vou vendo as pessoas há muito tempo na estrada bom aqui e quando essa cidade se moderniza o catador também se moderniza então aquele sujeito que estava a pé coletando olhando para o chão alheio à cidade ele começa a ter registros os registros testemunham muito sobre esse desenvolvimento ele cria rodas também e ele se organiza e essa foto por exemplo ele já dialoga com quem está tirando a foto já é uma fotografia já vê-se a cidade então existe um desenvolvimento da cidade um desenvolvimento do catador mesmo quando a cidade não reconhece esse catador ele ao seu modo cria suas tecnologias tecnologias sociais tecnologias que muitas vezes não são criadas pelos engenheiros mas que servem de inspiração para muito maquinário que é depois criado pelos engenheiros e no Brasil no Brasil o primeiro catador obviamente foram os escravos então é por isso que eu estou falando de ancestralidade profissional e eles eram conhecidos como tigres algumas pessoas devem conhecer essa história eles carregavam tonéis de excremento na cabeça e esses tonéis como eram de madeira de ripa com os arcos de metal pelas frestas dos tonéis esses excrementos eles escapavam e marcavam a pele do escravo e rajada a sua pele eles eram apelidados como tigres aqui mais uma foto mais um registro dessa época e a cidade brasileira também foi se desenvolvendo e aí eu começo a entrar um pouco nesse arcabouço legislativo aqui é uma primeira peça sobre a taxa do lixo que o Alcântara Machado que foi quem escreveu o código penal inclusive fez um projeto de lei sobre a taxa do lixo em São Paulo e ali ele fala esse é um trechinho que ele fala justamente que eu estava falando dessa coisa das ruas serem artérias da cidade funcionar como um organismo porque foi a medicina social que foi criando a ideia de cidade então a rua é a unidade higiênica da cidade a urbis vale como salubridade o que valem as ruas que a constituem então o urbano se ele estiver salubre se ele estiver limpo ele é a saúde da cidade como o asseio do corpo é o alicerce de toda higiene individual como a limpeza do corpo é o alicerce da higiene individual assim também a limpeza da via pública é o pivô de toda a higiene urbana e assim foi fundamentada a necessidade da tão polêmica taxa do lixo isso em 1918 é um projeto de 1917 em 1918 um projeto de lei e nisso começou essa questão da responsabilização individual se cada um fizer a sua parte aí eu vou começar a visitar algumas falas aqui da mesa se cada um fizer a sua parte de separar o problema dessa individualização das responsabilidades é que se depois eu faço a minha parte e coloco da porta para fora eu não quero nem saber para onde vai esse resíduo e acaba que a população não adentra esse debate público que precisa de uma pressão não apenas dos catadores mas que toda a sociedade reconheça que é um problema seu não apenas um problema do catador de materiais recicláveis o catador brasileiro ele também foi se desenvolvendo com o desenvolvimento das cidades e nessa mesma época da taxa do lixo o catador ele já tinha o seu cavalo a sua carroça e existem registros no arquivo histórico do município do Rio de Janeiro de contratos que os catadores a gente estava falando de contrato de prestação de serviço pois em 1900 na virada de 1900 os catadores faziam contrato de coleta de resíduos em geral com cada morador da cidade eles recebiam pela coleta de resíduos gerais resíduos sólidos urbanos eles faziam a coleta e recebiam por isso tem registros fotográficos o morador deixava a porta da sua casa aberta para o catador entrar e tirar era o carroceiro na época esse serviço para a cidade foi aumentando e a potencialidade de receita desse serviço foi enchendo os olhos de várias pessoas e aí tem uma questão da lei a lei ela precisa quando ela é criada o acaboço legislativo regulamentares eles precisam ser criados com uma perspectiva socioeconômica socioambiental porque senão ela não será inclusiva nessa época foram criados então a gente precisa regularizar esse tipo de serviço então a gente precisa colocar placa nas carroças as carroças precisam ser de zinco não mais de madeira elas precisam estar padronizadas esses profissionais também precisam estar padronizados eles precisam pagar uma taxa eles precisam pagar um imposto e eles viraram algo muito profissionalizado só que não foram os catadores que criaram essas carroças foram os primeiros empresários de coleta de resíduos sólidos urbanos e aí eu olho para você que estava falando de sempre ter uma máfia por trás porque eles fizeram 50 carroças porque os catadores não tinham mais dinheiro para fazer uma carroça no padrão que a lei pedia e aí o primeiro empresário ele traz todo esse recurso para ele e acontece a primeira empresa de coleta de resíduos que foi feita por um senhor de sobrenome Gary e aí surge o nome Gary porque ele era conhecido no Brasil como Gary o catador nessa época outras legislações de restrição porque tem relatos de jornal falando confete eram as carroças e tudo mais 1818 esse aqui e por aí entre 1800 e de 1800 desculpa de 1900 a 1930 houve essa organização então pega esse período tá e o catador então não só essa 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 contratação né essa padronização das carroças mas também horários para ele transitar porque ele atrapalhava o trânsito quem já trabalhou com carroça aqui né sabe muito bem ah que atrapalha o trânsito então tem que ser antes de começar a cidade começar a funcionar das 4 da manhã às 7 da manhã e depois das 10 da noite aí começa um processo de invisibilização do catador ele começa a se tornar invisível então se ele é invisível se as pessoas não olham para o catador não é porque quem não olha o catador é uma pessoa insensível é porque foi construído isso na sociedade não é individual é uma construção social e é importante que a gente tenda isso para destruir e construir um outro tipo de sociedade né então não adianta culpar aquele que não te vê você tem que fazer uma discussão aberta para a sociedade para trazer essa visibilidade isso começou a acontecer quando o comércio foi aumentando surgiu em 1950 uma peça do Plínio Marcos chamava catadores de papel que relatava em São Paulo essa massiva classe de trabalhadores que coletava algo que não era mais o resíduo normal era especialmente papelão e o catador foi conhecido como catador de papel por muito tempo só depois quando surge a profissão dos catadores e materiais reutilizáveis e recicláveis isso muda e o catador ele então vem agora de uma origem de um catador de rua e de um catador do lixão quem aqui na escola não assistiu Ilha das Flores quem teve essa oportunidade o catador do lixão que aí com Ilha das Flores foi denunciado que tinha gente vivendo lixo comendo lixo e tudo mais bom uma história do movimento de organização desses catadores que aí a maioria aqui conhece essa história que eu vou passar bem rapidinho então as primeiras cooperativas surgindo em 1889 e 1900 a organização dos catadores em fóruns nacional internacional todas na década de 90 quando em 2001 tem o primeiro encontro nacional dos catadores a organização como movimento nacional dos catadores e em 2002 o reconhecimento pela classificação brasileira das ocupações a CBO do catador de materiais recicláveis a política nacional de saneamento que menciona pela primeira vez a questão do catador já foi um marco em 2007 mas o principal marco é 2010 com a política nacional de resíduos sólidos que traz principalmente a questão da logística ou traz principalmente não mas que o principal efeito foi a logística reversa e a assinatura em 2012 do acordo setorial de logística reversa que era um dos acordos que o deputado Markito estava mencionando aqui aqui eu não vou citar tudo mas aparece inúmeras vezes na política nacional de resíduos sólidos dos catadores dois pontos principais porque uma cooperativa de catadores e aí eu me sinto no direito de falar também não em nome dos catadores mas sobre esse contexto do mercado da reciclagem com o envolvimento dos catadores ela pode ter três receitas o serviço de separar o material e vender o material e viver da renda da venda do material não fecha a conta de uma cooperativa eu já fiz 80 planilhas de estudo de viabilidade econômica de uma cooperativa só com a venda de material nenhuma fecha no azul se você programar um salário mínimo por catador nenhuma fecha no azul outra fonte de renda coleta seletiva se a cooperativa faz a coleta seletiva se faz serviço de divulgação e cada vez que ela passa numa rua e aí foi bem citado se passa um caminhão compactador isso não comunica para a sociedade que a coleta seletiva está sendo feita se passa um caminhão gaiola comunica imagina o catador fazendo essa coleta seletiva e eu trabalho com mais de 200 cooperativas no país um dos municípios onde o catador a cooperativa de catadores faz a coleta seletiva o índice de aproveitamento de eficácia você pode ter 100% de abrangência mas de eficácia é de 20% de recuperação de material o índice de uma terceirizada ou da prefeitura fazendo não passa de 5% porque os contratos feitos com terceirizadas é por viagem os contratos feitos com cooperativa é por tonelada e para a cooperativa interessa o caminhão cheio porque ela vai vender o material então tem esse dado de eficiência das cooperativas a terceira a cooperativa uma das fontes coleta seletiva 1, 2, 3, 4 é o quinto ponto titular posso olhar aqui titular dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos priorizará a organização e o funcionamento de cooperativas e de outras formas de associação de catadores e o sistema de logística reversa como esse terceiro essa terceira fonte de renda então a prestação de serviços que a prefeitura tem que pagar quando realiza coleta seletiva e triagem e serviço de divulgação de coleta seletiva e o sistema de logística reversa que envolve empresas que tem marcas que são os produtos que a gente encontra no supermercado que colocam seus produtos no mercado em vazados em embalagens e tem metas para retornar essas embalagens e que tem que atuar prioritariamente com cooperativas e catadores o acordo setorial atuava somente com cooperativas isso muda agora com as novas operadoras de crédito não vou ter tempo aqui de entrar nesse tema também mas a logística reversa e aí o Dorival citou ela veio desenvolvendo e atuando com as cooperativas o máximo que ela pode até não encontrar mais cooperativa num status que pode entrar em parceria com uma empresa para fazer logística reversa porque ela precisa emitir nota fiscal porque ela precisa ter um galpão que seria responsabilidade de uma prefeitura fazer esse galpão como foi citado aqui e aí eu vou entrar nesse tema um pouquinho melhor depois então você tem três fontes de renda a venda do material o serviço prestado de coleta seletiva e triagem e a logística reversa aí sim fecha a conta e assim você pode mitigar um pouco os danos da oscilação de mercado do baixo preço do material porque esse é muito difícil de controlar por ser commodity por ser um mercado internacional mas se a cooperativa tem essas outras duas fontes de renda que não tem oscilação de mercado ela consegue mitigar um pouco essa perda uma continuação dessa história então é a logística reversa e aí uma tendência que a gente tem de 2018 para cá que são decretos estaduais então regulamentações estaduais e aí entra nesse interesse de Santa Catarina começaram a aparecer hoje nós temos uma tendência de decretos estaduais que personalizam a política nacional e os decretos sobre logística reversa a gente já teve três um que saiu logo depois da política nacional do uso de sólidos o do ano passado que é o 10.936 e o desse ano que é o 11.414 que fala sobre 11.413 que fala sobre crédito de reciclagem também não posso me demorar muito nisso só tenho uma pequena explanação que é o 11.414 o decreto pró-catador por que eu trouxe esse alusão a esse e não ao de logística reversa ou ao de crédito porque a gente ia ter essa essa personalidade aqui essa priorização dos catadores o pró-catador que é o o decreto Diogo Santana pró-catador ele traz três definições importantes um e que dizem respeito a essas fontes de renda um é a coleta seletiva solidária então que coleta seletiva seja realizada por catador e aí eu vou para uma outra via do que a do movimento não por direito porque é mais eficiente porque tem menos custo e é mais transparente só por esses três motivos eficiência menos custo e transparência aquele recurso que vai para a cooperativa de catadores ela vai circular aquele recurso na cidade porque os catadores vão receber aquilo eles vão gastar no comércio local se vai para uma empresa uma grande empresa terceirizada ela não aquele recurso não vai circular ele vai ficar concentrado em outro lugar que às vezes a empresa nem é da cidade o pagamento por serviços ambientais que traz o pró-catador e a reciclagem popular que é esse caminho que o deputado também estava falando que começa a matéria-prima que depende de uma empresa de reciclagem aqui eu vi o Sindplast algumas empresas aqui eu tenho contato frequente com a Biplast com a Bikin que são aí as guarda-chuvas dos Sindes de que a matéria-prima de qualidade ela só vai vir dessa fonte tem uma tendência agora de fazer máquinas na boca do aterro para triar o material mecanicamente semi-mecanicamente porque no final da triagem vai ter uma cooperativa de catador melhorando a triagem mas esse material ele vem misturado com o resíduo orgânico portanto ele vem mais sujo portanto é outra cadeia de sofrimento que pode servir para uma indústria mas não servirá para outra a matéria-prima de plástico de qualidade ela vai servir para fazer uma embalagem a de baixa qualidade ela vai servir porque chama de um downcycle se você faz uma pet você tem essa circularidade de vários ciclos para fazer se ela tem muita toxicidade se ela está muito suja ela vai virar mangueira ela vai virar e ela vai começar a virar menos qualidade ela vai ter dois três ciclos para se fazer então a matéria-prima secundária que é o material reciclável de alta qualidade vem dessas mãos vem dessas mãos bom aqui alguns pontos importantes pode ser um roteiro para o catador para a frente parlamentar de como pensar num roteiro de reciclagem com participação dos catadores como uma geração de oportunidade para a indústria de reciclagem não é algo só solidário que é uma geração de oportunidade para o catador é uma geração de oportunidade para o mercado e aqui é um bom roteiro para se pensar isso reconhecimento de catadores e catadores como protagonistas não mais só da coleta seletiva mas também da cadeia de reciclagem contratação remunerada promover a capacitação a formação técnica a formação a assessoria técnica tem cooperativas que elas estão muito evoluídas hoje que elas não precisam mais nada disso mas eu vou apresentar números aqui eu estou quase terminando viu Arthur estou quase terminando que dizem quanto ainda tem para crescer essa área a inclusão socioeconômica de catadores individuais é um novo tema que vem porque os catadores de rua eles ficaram muitos anos fora desse debate e na África do Sul por exemplo não tem cooperativa de catadores tem catadores de rua que se organizaram em uma associação que é a ARO e eles discutem com a municipalidade o pagamento pelos seus serviços uma coisa assim é um milagre praticamente catadores de rua que são organizados em associações e que discutem com a municipalidade aquele serviço que eles estão fazendo e como organizar o melhor serviço como receber por isso para não precisar rasgar saco de madrugada e eles se organizaram individualmente não no modelo brasileiro de cooperativa e agora a legislação brasileira começa a olhar para esses catadores incentivar a realização de pesquisas e estudos era o que o Mike estava falando aqui o deputado que é preciso fazer estudos é preciso investir em análise de ciclo de vida dos plásticos por exemplo para entender qual caminho cada plástico tem que se fazer qual tem que ir para reciclagem qual que não serve quantos ciclos dura isso precisa estar claro isso precisa ser feito quantos catadores tem no estado como eles operam quais os roteiros de coleta todos esses tipos de estudos tem que ser feito para se estruturar incentivar a criação de novas tecnologias referentes à reciclagem popular e que tipo de tecnologia é essa por exemplo na cidade de São Paulo tem duas centrais mecanizadas mega centrais elas são chamadas elas são desenhadas pela Europa a gente tem no modelo europeu e agora eu estou fazendo uma organizando uma rodada de negócios de tecnologias de reciclagem entre a Europa e a América Latina e você tem várias tecnologias que não cabem aqui como a de leitura ótica que tem diferentes embalagens que pode se desenvolver como essa de planta de aterro e tudo mais mas as mega centrais por exemplo que recebem material da coleta seletiva a gente pode tentar desenhar os engenheiros das universidades podem tentar começar a desenhar maquinários de grande porte de grande porte como centrais mecanizadas para que as cooperativas possam gerir isso significa simplificar esse tipo de planta de centrais mecanizadas para torná-las mais acessíveis financeiramente ou seja tecnologias de baixo custo ou tecnologia frugal ou low tech também bom a criação de linhas de créditos especiais para apoiar a atuação das cooperativas a gente nesse mesmo decreto tem a criação da comissão interministerial e aí um debate importante na década de 2010 o investimento todo em cooperativas foi público Petrobras Banco do Brasil BNDES FUNASA depois criou o Cataforte que aglomerava todos os investimentos desses atores num investimento só e num edital só e as cooperativas se desenvolveram sem ter que responder a meta de nada e às vezes não se desenvolveram porque pediam empilhadeira em lugar que não dava para rodar a empilhadeira então tinha uma coisa assim do dinheiro que não estava sendo bem executado mas que desenvolveu muita cooperativa que soube usar esse recurso e de 2010 a 2020 a gente tem o investimento da logística reversa que vem pedindo meta que vem pedindo retorno produtivo que faz as cooperativas se profissionalizarem de uma outra forma só que esse investimento público desapareceu aí a gente fala ótimo o setor privado investiu agora nas cooperativas isso desonerou o investimento público no entanto depois eu volto para aquela foto a gente tem então nessa linha do tempo vejam aqui os dois últimos quadros então essa linha do tempo que eu estava falando os dois últimos quadros 1850 é mais ou menos o número de cooperativas duas mil cooperativas conforme o anuário da reciclagem 650 700 ou seja um terço dessas cooperativas elas estão em programas de logística reversa dois terços não conseguem se adequar a programas de logística reversa porque não conseguem emitir nota fiscal porque não tem galpão porque é muito precarizada e o investimento para elas chegarem no nível de ter o investimento do setor privado de logística reversa tem que vir do poder público que na década de 2010 não houve ou foi sendo mitigado porque a logística reversa foi entrando então essas duas pernas elas precisam começar a caminhar juntas e não uma ficar saltitando numa época outra na outra porque você leva dois terços de cooperativas a um nível em que elas podem entrar depois e acessar investimento privado pela logística reversa prestando esse tipo de serviço e aí elas podem chegar nessa situação uma cooperativa padrão com uma linha de produtiva que lá atrás eles recebem material passa por uma esteira suspensa esse material é armazenado prensado e prensado ele é armazenado para esperar o momento de venda por fim alguns desafios desse novo ciclo que a gente espera que seja um ciclo de investimento privado e investimento público ao mesmo tempo investimentos articulados em cooperativas precarizadas para sua formalização e melhorias de geração e estruturação produtiva a formalização das relações entre municipalidades e as cooperativas de catadores para prestação de serviços ambientais e urbanos a revisão tributária aí eu coloco um outro assunto aqui sobre o tributário porque numa decisão do STF de dois anos atrás pelo Gilmar Mendes ministro Gilmar Mendes as cooperativas respondente a cadeia de reciclagem as cooperativas foram obrigadas elas perderam a sua isenção de pis e cofins e começaram a pagar 3,65% da venda do material para quem não fecha a conta porque só tem a venda do material é muito além de certos estados não terem a isenção de CMS desses materiais quando é vendido pelas cooperativas então o quadro tributário que era ruim piorou e as regulações modernas atualizadas e inclusivas que coloca o catador no mapa da gestão integrada de resíduos sólidos então hoje a gente tem 11 ou 12 estados que tem decretos sobre logística reversa daqui a pouco vai chegar o momento de Santa Catarina porque é uma tendência pelo menos de debater sobre esse assunto não é admissível me desculpem a prepotência mas não é admissível que se pense um decreto que não se encontre uma forma de priorizar os principais atores de coleta seletiva e de reciclagem no Brasil que são as catadoras e os catadores de materiais recicláveis obrigado 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 acho que a gente pode recompor a mesa aqui não sei a gente pode recompor a mesa porque agora a gente vai abrir dez falas de dois a três minutos e aí depois vai fazer uma fala final da mesa certo a gente está em sessão ali da sessão ordinária da assembleia então a gente precisa sair aqui no máximo até umas quatro horas para poder pegar a ordem do dia mas vamos tocar eu tenho aqui as inscrições tá eu vou colocar aqui primeiro Dinard Ferre é isso? Dinard Ferre isso é isso de dois a três minutos tá boa tarde a todos é agradecer a oportunidade vou ser bem objetivo porque em dois de dois a três minutos realmente tem que ser rápido eu trabalho com projetos na área de coleta seletiva e reciclagem e tive o prazer de ajudar e contribuir no fechamento de mais de 63 lixões nos anos de 2000 2001 então eu modéstia à parte eu tenho bastante conhecimento nisso me lembro aí do nosso querido Dorival quando nós criamos a ideia eu participei estava junto na reunião quando o Dorival estava pensando em fazer a FECAT nós estivemos juntos nessa parte também contribuir com alguns municípios na implantação de projetos de coleta seletiva e digo a todos vocês que eu estou há 25 anos ouvindo retóricas e que essas retóricas elas acabam no outro ano sendo novamente retóricas tivemos melhorias sim muito mas óbvio nós saímos lá da era da planilha de papel para o computador agora já de terceira quarta geração e os resíduos não saem de 2, 3, 4, 5% média nacional quando quiçá aqui em Florianópolis chega a 8, 9% de reciclagem tá então o que que eu quero propor Marquito para a comissão se vocês me permitirem tá a gente ter a possibilidade de participar e contribuir com a comissão parlamentar aqui deputado Valnei como uma forma de colocar inclusive aquela sua sugestão de que eu acho que um modelo fala mais do que mil discursos se você fizer um modelo operacional eu por exemplo eu sou um inventor de mais de 70 patentes na área de meio ambiente tá eu tive prazer de inventar o sistema de compostagem mecanizada fui eu que mecanizei esse sistema lá no ano de 2003 2004 2005 e eu levei isso nós tiramos a compostagem da academia na época e fizemos com que ela realmente funcionasse e tivemos muito sucesso nisso Marquito então nós temos uma experiência muito boa para contribuir com a frente parlamentar para contribuir com o parlamento para contribuir com os catadores porque na minha opinião sim nós temos que resolver essa questão da tributação do pagamento de serviços ambientais que são fundamentais para que as cooperativas possam ter melhor renda mas nós temos que ter avanços tecnológicos e avanço tecnológico não significa ter uma central hipermecanizada de triagem avanço de tecnológico às vezes é apenas processo que melhora muito a produtividade por consequência a renda então Marquito deputado Valnei eu gostaria de estar à disposição de vocês para que a gente pudesse então contribuir com essas ideias e criar então deputado Valnei como o senhor sugeriu talvez um modelo porque de nada adianta você pensar que você vai reciclar se você não pensar em planejamento educação ambiental e coleta seletiva de qualidade se você não fizer esse serviço de casa você vai simplesmente jogar dinheiro fora como vem jogando e pagar para enterrar o lixo para mim é como disse o deputado Valnei é um desperdício de dinheiro público absurdamente fantástico e para encerrar dentro dos meus três minutos acredito eu vou dar um dado que talvez poucas pessoas sabem mas o Dorival acompanhou e sabe que nós fizemos isso lá em Ituporanga e nós provamos isso no lixo em 100 toneladas de lixo bruto aquele coletado sem coleta seletiva lá no caminhão de coleta compactada existe material reciclável plástico que não tem valor econômico não tem técnica para ser reciclado para construir uma casa de 56 metros quadrados nós temos esses dados temos esse conhecimento e temos essa tecnologia desenvolvida o Dorival conhece muito bem isso tá bom então eu estou à disposição para que a gente possa contribuir nessas soluções eu sou um empresário da iniciativa privada e trabalho com isso estamos aí para contribuir muito obrigado passou deu quatro minutos está me devendo um minuto agora está me devendo um minuto o Paulo Adams Marquito vou fazer só um parênteses sobre a questão tecnológica só de divulgar uma oportunidade eu faço parte da organização de uma rodada de negócios que vai acontecer em junho que é com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial que você deve conhecer bem por ter já aprovado o patente lá e a CEPAL que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe sobre tecnologias verdes essa rodada de negócios é de provedores e soluções em gerenciamento e gerenciamento de resíduos e buscadores de soluções então se quiser saber mais pode entrar no meu liquidinho ou se não a gente pode conversar depois quem está certo Paulo eu queria parabenizar e agradecer a formação dessa comissão e fazer uma sugestão se é possível os nobres deputados promoverem uma educação dentro das prefeituras porque a maioria não conhece a lei de resíduos sólidos não conhece infelizmente eles estão transportando ter receita de logística e não veem isso como uma necessidade básica do cidadão humano diz as nutricionistas que a saúde de uma pessoa se mede pelas fezes dela a saúde de uma sociedade se mede pelo lixo que se faz nós não temos nem educação de separar o lixo em casa nós estamos tentando fazer algumas atividades nesse sentido mas às vezes a gente vai falar tivemos alguns contatos com a prefeitura a gente vai falar parece uma coisa que está em outro parâmetro assim sabe e não estou nem notando nem notando que ou estão correndo risco ou estão saindo do risco porque tem uma coisa muito séria muito séria muito bom o Paulo foi econômico minuto e 15 isso é bom e mandou muito bem ainda por cima falou tudo em um minuto e 15 a Jane Villela boa tarde boa tarde a todos a todas muito obrigada primeiramente pelo convite eu acho que isso aqui não só deve existir mas como deve funcionar como já foi dito anteriormente Dorival não basta a gente só vir aqui depois de novo de novo de novo e não sair nada daqui então eu estou aqui como gestora e educadora ambiental e catadora o Marquito já me conhece há algum tempo eu tenho um trabalho solitário praticamente na cidade de Garopaba nós somos apenas três mulheres a gente não conseguiu sequer formar uma cooperativa em Garopaba então somos só nós três mas a gente faz um bom trabalho através de um ponto de entrega voluntária de materiais eu acho que é disso que a gente precisa falar muito também aonde a gente começava a catar na rua e depois as pessoas começaram a trazer para a gente mas como que funciona isso funciona com a forma que eu só sei trabalhar que eu só acho que só existe logística reversa só existe reciclagem só existe compostagem se houver educação ambiental para tal então eu deixo aqui o meu recado para essa frente parlamentar que se não começar por essa base o material chega sujo na cooperativa o catador se machuca no meio do caminho o cachorro rasga o lixo porque está tudo misturado e gente desculpa mas eu não acredito mais em educação ambiental em escola eu acho que isso chegou ao limite do que era possível trazer de renda para a sociedade a gente tem que começar a educar todas as pessoas em todos os lugares associação de bairros igreja boteco só para a gente pensar uma coisa assim deputados uma pergunta a Alesc tem separação de resíduos a Alesc faz a gestão dos seus resíduos porque essa é uma pergunta que a gente tem que fazer em todos os lugares nas câmaras de vereadores nas prefeituras nos fóruns aonde estão as pessoas que estão ensinando para as pessoas separar porque quando a gente vê o caminhão compactador que é um absurdo é sinceramente impensável fazer coleta seletiva com um caminhão compactador ainda que de baixa compactação como é no meu município e aí eles colocam um caminhãozinho para tirar foto um baú e o restante é tudo compactador como é que essas pessoas vão se sentir animadas se elas sabendo o que está acontecendo elas desistem e não fazem nada então se a gente começa pela base ensinando para as pessoas que elas separam e depois elas cobram que uma coleta seletiva seja efetiva duradoura e eficiente isso avança mas enquanto a gente ficar fazendo conversas em lugares fechados a vela história vamos ter que romper essa bolha está aqui nós tivemos um estudo que trouxe lá de 1900 que essa bolha ainda não foi furada gente então assim essa frente eu acho que deveria convidar outras instituições também para ajudar a gente fazer essa ida mais longe alguém disse aqui antes de mim que a gente produz luxo até dormindo então não tem jeito a gente tem que falar desse assunto outro dia eu numa palestra falava com os meninos do segundo ano do ensino médio aí eu disse mas como que a gente vai fazer isso a gente tem que fazer a gente tem que inventar é isso que agora as escolas precisam promover que essas crianças comecem a inventar maneiras porque eles estão vivendo num mundo sujo e um mundo que vai sobrar para nós mesmos quando a gente fica velho ele vai ser insuportável não vai ter mais condições então sim apoiar cooperativas as pessoas que estão afim de ir para a cooperativa mas nem todo mundo está afim de ir para uma cooperativa isso é lamentável é mas as pessoas também precisam ter apoio daí a minha ideia de mais ecopontos que sejam geridos por catadores ô Jane deu quatro minutos já tá ah tá desculpe desculpe eu tenho que fazer esse papel chato aqui mas esperei lá quatro já que o a Julita Ferraz não só quando começar a falar bom boa tarde a todos é agradeço de vocês terem me convidadas a essa mesa eu acho que está sendo tão tão legal assim esse encontro das pessoas aqui eu vou falar bem rapidinho porque eu sei que o minuto é curto e não fazer as assim eu acho muito legal a fala do Dorival eu acho que ele trouxe na verdade praticamente quase todas as demandas das cooperativas e associações eu vou falar só duas duas questõezinhas que eu acho que precisa falar aqui na frente parlamentar a primeira é com relação ao INSS eu sei que não é uma questão estadual é uma questão federal mas eu acho que a gente tem que trazer em pauta porque os cooperados descontam 20% do salário do valor deles enquanto que uma empresa do funcionário é 11% o máximo então por que é tão alto assim eu acho que isso tem que ser levantado em via federal para ter essa diminuição porque isso judia judia bastante tem muitas pessoas muitas cooperativas que acabam não não fazendo o desconto porque acabam não conseguindo pagar o INSS então eu acho que essa é uma pauta a outra pauta é trazer legislações municipais como a Jane bem falou que ela é da de centro de triagem que ela tem fazer legislações separadas para aquele catadorzinho pequenininho que vai lá de porta em porta para pegar talvez para levar até numa cooperativa para ajudar e essa cooperativa ter um subsídio do governo para dar uma cesta básica dar algum benefício para aquele catador para que ele se formalize e que pague também o INSS para ele poder ter esse benefício também do governo então ter uma legislação específica para esse catador uma legislação específica para uma MEI que é no caso da Jane lá de Garopaba e para as associações de cooperativas eu acho que tipo tendo três setores assim legislações certas para esses três setores separados eu acho que seria legal de trazer para essa mesa para esse debate e agora eu vou falar em nome do Leandro da CMR que ele queria vir falar olha eu acho que eu tenho um minutinho ele pode mesmo ele falar né Marquise tem dois minutos e 15 segundos porque ele gostaria de falar eu prefiro que ele fale vai lá Leandro Boa tarde a todos eu esqueci de passar o nome na hora que ela estava pedindo ali né é que assim o que que acontece hoje a reciclagem nós que temos associação cooperativa sofremos com duas coisas com baixa e alta de material com alta de material o que que acontece a gente o material não chega nas cooperativas não chega na associação por quê por causa que tem pessoas que não são do ramo vão no ramo e daí com baixa de material a galera some some tudo daí fica aquela bagunça e aí a associação as cooperativas hoje pode notar pode não se merre lá né a gente está com muita os materiais chegam em quantidade e a gente tem que dar conta só que cadê aquele pessoal que estava quando estava na alta sumiram aí a pressão fica para quem para quem sempre é do ramo eu achei interessante trazer essa essa pauta aqui né para para a frente valeu não deu nem 4 minutos vocês dois juntos hein poxa Francisco de Paula grande Francisco esse é o cara boa tarde a todos boa tarde eu quero me apresentar eu sou um pesquisador aqui na universidade e eu desenvolvi uma nova tecnologia então eu tenho muito contato com o Marquito porque o Marquito hoje ele trabalha como deputado ele ele briga para lá meio ambiente então eu desenvolvi uma tecnologia nova que ele vai dentro do plástico é uma energia quântica e que que faz essa energia quântica ele consegue aumentar o chefe life do alimento no plástico eliminando a toxina que o plástico produz que é o fita lata bifenal e dioxina então somente o bifenal todo o plástico ele contém contém essa toxina que é o bifenal basta pegar o calor ou o na geladeira mesmo o frio ele consegue produzir e eu mostro aqui através do material aqui está o fita lata a bifenal e a dioxina então esse aqui é o problema que a gente está vivendo hoje em dia do plástico então quando a gente deixa ali qualquer material plástico no meio ambiente pegou ali um pouquinho está passando esse bifenal e ele entra no meio ele acaba entrando no no lençol freático e ali isso aí vai para o mar acontecendo que hoje estão falando que é o microplástico o nanoplástico são essas substâncias que estão aqui que é difícil de você conseguir retirar então quando eu coloco esse meu material o que ele faz ele consegue barrar completamente isso e vai aqui eu mostro no espectro que eu fiz na universidade então aqui está o novo e aqui está o meu embaixo ele consegue eliminar completamente tanto o fitalato bifenal e a dioxina e a partir que ele entra no meio ambiente eu consigo o plástico consegue se transformar em biodegradável e tudo que você plantar ali tudo pega pode ser qualquer plantação ele elimina também a toxicidade de de bactéria germes fungo e diminui a quantidade de fertilizante e de agrotóxico para utilizar então é muito rápido a formação plantar ele então na reciclagem dá para reaproveitar colocando esse meu produto quando vai produzir o mesmo material e você consegue diminuir a quantidade de de master de produção de plástico novo então a indústria vai também ganhar isso aí e a população também e o reciclador a empresa que faz a reciclagem então ela vai poder utilizar tanto na agricultura tá ou na produção de 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 lona para a lona para poder criar peixe e camarão que eu consigo eliminar aquele problema da mancha branca do camarão que mata o camarão o peixe o excesso de peixe mas de conta a tilápia ela produz também uma bactéria que acaba matando a tilápia aí morre tudo nesse processo que eu faço aqui ele consegue produzir grande quantidade de tilápia camarão eliminando a mancha branca e a mancha branca e também essa bactéria que dá que mata a tilápia então o reciclador vai ser muito importante as empresas que fazem poder utilizar esse meu aditivo isso eu estou brigando então e o que eu quero também isso é aplicar nas escolas ensinar as crianças como reciclar e utilizar esse plástico na mostrar para eles vocês vão fazer a sua hortaliça aqui dentro na sala de aula vocês vão ver do dia a dia que tudo produz alface ou pode fazer lá o seu tempero e ali a couve e tudo aproveitar para utilizar na cozinha na comida para eles mesmos que em poucos dias aquela ela consegue reproduzir os alimentos é muito rápido e tudo tudo sadio orgânico e tudo grande eu consegui produzir batata doce com quatro quilos e meio dentro do meu pátio e num pé de maracujá eu tive duzentos maracujá num pé produzindo com esse plástico aqui eu fiz botando meu produto aqui dentro mas eu quero os deputados que me ajudem a divulgar esse produto no futuro e esse aí eu queria que vai me ajudar aqui obrigado muito obrigado Francisco valeu muito o tempo o senhor Francisco também convido para participar dessa rodada de negócios porque pode ter chance de financiamento aí está surgindo coisa aqui agora eu vou chamar o Thiago Bocuse também sacanagem não é Francisco quatro minutos para falar uma coisa tão uma pesquisa da vida dele é tem tem mais quatro cinco quatro fala galera boa tarde tem alguns aqui que eu já conheço vou tentar ser curto eu listei aqui alguns uma pautinha mínima eu vou deixar o primeiro que eu coloquei aqui vou deixar por último que eu acho que é o mais é o mais impactante vamos dizer assim né então eu sou viu Valnei foi eu que eu tinha marcado a reunião com você era nós que tínhamos marcado a reunião lá no seu gabinete isso depois a gente vai conversar então é o seguinte pessoal eu sou fundador e vice-presidente ainda em exercício mas estou saindo da diretoria da associação Recicla Palhoça e eu estou como diretor regional da Conatrec que é a confederação nacional das cooperativas aqui lá com o Carioca o pessoal da Coopercap de São Paulo então acho que aqui já foi falado muito foi acho que quase todos os temas principais aqui foram abordados não com profundidade todos mas já foram abordados mas o que eu acho que o mais importante aqui para nós principalmente pela experiência vivida na cidade de Palhoça que faz parte da grande Florianópolis é a gente convencer o prefeito dessa necessidade então quando estão falando de fazer um projeto único é isso que a gente está tentando há tempos com o Dorival unir as cooperativas a gente fazer um programa único ter um pensamento único porque tem várias cabeças mas a gente tem que ter um projeto único então a gente está disponibilizando a cidade de Palhoça junto com todos os parceiros da Conatrec da cooperativa da Ancat de fazer uma união para fazer com que Palhoça seja essa cidade referência essa cidade modelo então a gente está vindo agora aqui na Assembleia para convocar os deputados estaduais para que eles destinem verbas de emenda parlamentares para as estruturações para a implementação para criar cooperativas novas e aquelas que já existem para serem melhoradas com estrutura porque se você pegar as emendas parlamentares de deputados estaduais até agora vereadores também tem emenda não existe um percentual muito baixo do que vai para a cooperativa então a nossa briga agora desse ano com esse novo mandato é buscar emendas parlamentares para não ficar tão refém dos poderes públicos municipais então isso eu acho que é a base nossa aqui é fazer cada deputado olhar para isso e agora colocar direcionar uma parte da emenda para as cooperativas e as associações via prefeitura via direto as cooperativas que tem vários mecanismos então eu acho que todos nós aqui devemos nos unir as cooperativas para buscar se não tiver com o prefeito vir para a assembleia e buscar e fazer essa pressão para que os deputados também destine verbas de emenda parlamentares outra coisa também que foi muito bem falado é que ela perguntou ali sobre os prédios públicos isso eu acho que é o mínimo é o mínimo que deveria ser feito são os prédios públicos terem exemplo e eu acho que tem que ser visto agora também por essa frente cobrar aqui a assembleia e cobrar que seja já o mais breve possível contratada uma cooperativa porque recentemente o fórum daqui da grande Florianópolis estava procurando algumas cooperativas para fazer só que quando é uma empresa eles pagam quando é cooperativa eles não querem pagar então é muito diferente a forma de negociação então quando é uma empresa para eles não tem problema pagar agora quando é cooperativa o material já está bom para vocês então ficam sempre falando só para vocês o material já está bom mas como o próprio amigo aqui disse só o material hoje é quase inviável não sei quando é uma grande operação uma operação muito volumosa muito grande você consegue ter uma escala suficiente para conseguir ter renda outra coisa também tem as novas leis que você colocou aqui mas uma lei importante também que todos devem utilizar é a lei de incentivo à reciclagem que tem a lei de incentivo à cultura tem a lei de incentivo ao esporte e o ano passado foi também criada a lei de incentivo à reciclagem que empresas jurídicas pessoas jurídicas e físicas também podem deduzir uma parte do imposto de renda para projetos porque assim a gente fala de implementar projetos só que a gente tem que ver que bem rapidinho eu vou terminar a elaboração dos projetos Marquinhos ela custa dinheiro isso daí precisa ter recurso também e agora para terminar a minha fala que é a parte principal que eu vejo que foi tocado superficialmente aqui mas que eu acho que é uma das principais coisas que a gente tem que tocar é na chamada máfia do lixo pessoal a máfia do lixo é uma das piores máfias do mundo se vocês olharem lá na Netflix tem um documentário de Nova York do lixo de Nova York vocês vão ver que coisa que é em Nova York que é a maior capital do planeta existe a máfia do lixo lá então o que eu quero chegar aonde eu quero chegar com isso tem a operação mensageira acontecendo aqui prefeitos foram presos certo toda cidade que a partir de agora que essa frente parlamentar fizer a pressão o prefeito que não coçar se mexer vai estar na operação mensageiro isso eu não estou fazendo aqui meras acusações é só mexer na caixa preta nas planilhas do serviço porque tem o SINAC aquele sistema nacional se você ver várias prefeituras não estão declarando estou quase finalizando Marquito então exatamente então assim por exemplo aqui Floripa é uma vergonha contratar uma empresa para fazer a parte do norte da ilha exatamente palhoças agora estão renovando então pessoal eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se atentar é poder porque isso daqui é uma briga de mercado a gente não tem como negar existem as concessionárias que lutam por uma fatia existem as cooperativas que lutam por outra fatia existem os catadores existem os atravessadores existe a indústria é um mercado é uma competição que a gente está a gente não pode brincar nisso é um mercado tem gente que joga sujo e tem gente que joga limpo com certeza as concessionárias se você fizer um filtro vai dar um mensalão um petrolão muito pior então o que eu quero tem que ter coragem aqui coragem de ir nas prefeituras e bater de frente com os prefeitos com os secretários do meio ambiente para abrir essa caixa preta do resíduo porque com certeza a equação a conta ela fecha sim ela fecha muito bem o que vocês estavam falando é óbvio isso se você diminuir o que vai para o aterro sanitário você consegue estruturar as cooperativas e está em toda a legislação pessoal está na nacional está na estadual está no municipal então para finalizar até porque achei que o tempo de falha ia ser um pouquinho maior mas tudo bem obrigado por estar me excedendo então pessoal vamos ter coragem vamos bater de frente na máfia do lixo porque se a gente não bater de frente nessa galera a gente vai demorar muito valeu ô Thiago obrigado cara deu seis minutos e meio eu tenho que fazer a parte chata aqui de ficar controlando mas assim a que não acaba aqui a primeira é a instalação da frente a gente vai ter uma agenda no mínimo bimestral então assim a gente pretende atuar e contar com cada um e cada uma de vocês para a manutenção desse debate começar a fazer debates específicos agora a partir da comissão mas também dessa nossa responsabilidade eu vou chamar o Alexandre Uscher é isso? Uscher 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 é aquela Uscher que eu tomo banho né Olá pessoal uma boa tarde a todas e a todos primeiramente eu quero agradecer aos deputados por essa frente parlamentar tão importante pois nós sabemos que falar de reciclagem nós estamos falando de um bem ambiental nós estamos falando de um bem social e nós estamos falando de uma economia uma geração de renda para as pessoas que trabalham com reciclagem eu peço para essa mesa que nos próximos encontros convide o Céas eu faço parte do Conselho do Céas que é o Conselho do Estado da Assistência Social onde nós sabemos que muito dos catadores de reciclagem às vezes estão ali também na fila dos crais às vezes estão nas filas do Bolsa Família e a gente sabe que através da reciclagem muitos vão sair da fila do crais porque vão achar ali na reciclagem uma renda então nós do movimento dos catadores hoje eu estou representando o movimento dentro do Céas e nós estamos muito esperançosos nos deputados nessa nova nessa nova novos deputados que estão vindo e aqueles que estão no seu segundo mandato e nós gostaríamos de pedir assim como a outra catadora falou pedir um socorro para os amigos vocês estão aqui para nos representar vocês estão aqui para nos defender para trabalhar por nós e os municípios estão com essa máfia essa máfia que não vem de hoje a máfia do lixo a máfia de sustentabilidade de brincadeira tirando o meio ambiente para uma brincadeira eu quero trazer um relato de uma festa que teve na minha cidade sou de São Francisco onde ali eles quiseram fazer uma festa sustentável e deram um copo por cada CPF um copo por cada CPF para reduzir os copinhos de plástico ali nessa compra de copos eles gastaram mais de 100 mil reais aí eles contrataram a nossa cooperativa deram só 4 vagas para a nossa cooperativa gastaram 3 mil reais na nossa cooperativa e nós conseguimos trazer mais de 12 berg desse tamanho cheio de copos então quem realmente fez a sustentabilidade daquela festa foi a cooperativa e não foi esse 80 100 mil reais que eles gastaram lá outra coisa que eu queria apoiar na meditação dos amigos porque que se a coleta seletiva se o resíduo produzido nas casas são mais mais reciclável por que que os caminhões de orgânico passam mais vezes por dia em todas as cidades então há uma coisa errada aí e é fácil de perceber se os senhores vê na sua casa a reciclagem vai ser mais produzido reciclagem que resíduo sólido que vai para o caminhão do orgânico então por que que as prefeituras gostam de emponhar e pagar milhões para os caminhões do orgânico que está passando todo dia nos bairros e o caminhão da reciclagem uma vez por semana e quando passa então vamos rever e vamos fazer o trabalho de fiscalizar deputados lá lá no município vamos apoiar essa turma de máfia tudo na cadeia deputados obrigado boa é isso aí Alexandre obrigado o José Antônio Pereira eu sou empolgado com o assunto da reciclagem você deve conhecer o professor Polímeros lá em São Paulo estive no canal do YouTube dele há pouco tempo eu tenho uma empresa em Criciúma e represento aqui o sindicato patronal do plástico em Criciúma primeira coisa não há disputa entre empresa e catadores a empresa está precisando e muito da mão de obra dos catadores para qualificar material na visão empresarial eu queria dizer para vocês o seguinte a solução está no dinheiro valor esse valor que as prefeituras ou os órgãos que estão gastando com coleta nós temos que lembrar o seguinte Santa Catarina 9 milhões por mês são enterrados valor do material que não é separado do lixo se você pegar as estatísticas as menores possíveis você vê que Santa Catarina com 7 milhões enterra mais de 9 milhões por mês isso justifica o pavilhão lá do nosso amigo isso justifica um monte de coisa além do custo de buscar o lixo que hoje é gasto eu vi mês passado numa viagem que eu estava na Inglaterra uma ideia que eu quero colocar os caminhões tinham metade para orgânico e metade para reciclado então na mesma passada eles pegavam as duas situações quero lembrar que dia 11 de março foi colocado foi montado em Brasília frente parlamentar federal então nós temos um outro instrumento que pode apoiar a estadual só vejo a solução se nós agregarmos valor ao material esse tem que ser um dos caminhos via não tributária ação dupla via melhoria da situação dos catadores nós temos aí 15 mil novos empregos com condição de ser formado Santa Catarina é o segundo estado em geração de plástico virgem e em reciclagem nós somos exemplos somos segundos só perdemos para São Paulo e obviamente que o estado é muito maior uma coisa que me preocupa e acho que como o instrumento de fazer isso aí é usar melhor a situação do crédito carbono precisa fazer isso vir ao mercado mais facilmente porque o crédito carbono é uma outra receita que pode ser tanto para os recicladores quanto para os catadores ou para toda essa cadeia eu vejo uma preocupação para vocês catadores que não pode virar um problema social que está acontecendo o seguinte as prefeituras vão uma vez por semana buscar o lixo o lixo não desculpa o material reciclável só que antes um pouquinho estão passando os informais e estão tirando de vocês uma fatia importante do mercado na minha cidade por exemplo eles passam mais cedo do que o caminhão da prefeitura já tem a listinha dos bairros e tal então eu vejo que o que a frente parlamentar tem que fazer muito é buscar soluções para agregar valor ao material reciclado que a economia por si só ela se ajusta ela vai para o lugar certo vocês devem se espelhar no exemplo de Caxias do Sul que fez um trabalho muito forte para montar estruturas padrão em cada bairro para os catadores tem um trabalho muito forte lá e eu vou deixar com a mesa o que foi apresentado pelo Luiz Hartmann sobre esse trabalho todo lá em Brasília os percentuais os índices e tal muito obrigado eu estou à disposição quando vocês precisarem pelo sindicato de plástico de Criciúma e do sul catarinense para contribuir tem muito dado eu falaria aqui uma hora por isso que vou deixar obrigado muito obrigado José Antônio queria nessa fala eu vou chamar a Cíntia e vou fazer só um comentário que as últimas duas falas aí tu é a próxima Cíntia e por último na reciclagem mas assim eu acho que a gente também sempre nós que trabalhamos sempre com essa questão da reciclagem dos resíduos orgânicos a gente sempre tem essa confusão entre o rejeito e o orgânico então a gente sempre fala que a linguagem ideal mínima é recicláveis secos os orgânicos compostáveis e o rejeito então isso é bem importante porque a gente tem modelos de coleta seletiva baseado em três frações e tirar o orgânico separar o orgânico do rejeito e do reciclável é um grande avanço porque tu limpa o material e tem um material muito limpo para fazer a triagem vamos chamar assim então eu só queria pontuar isso e agradecer muito José pela presença Cíntia e depois por fim o Ney Ciclagem boa tarde galera sou Cíntia Cruz presidente da Associação Revolução dos Baldinhos que trabalha o gerenciamento do resíduo sou catadora de orgânico da matéria orgânica da matéria que valoriza a outra matéria que é o seco e ouvindo aqui essa mesa eu fiquei impressionada com os dados do que o Rodrigo trouxe e eu coloco cada vez mais a minha convicção enquanto educadora ambiental popular ativista social que a gente tem que trabalhar a nossa relação com o ser humano que gera o resíduo com o grande gerador porque ele está lucrando e está gerando resíduo além daquele lucro que ele tem não só do produto mas de tudo que ele lança no mercado então chamar eles também colocar eles também em pauta fazer política para essas pessoas que lucram gerando resíduo não é à toa que somos consumidor porque de fato a gente consome a dor um do outro do trabalho escravo seja a senhorinha que não o catador hoje informal ele não tem direitos alguns trabalhista mas ele está ali e ele é peça chave fundamental para a evolução do ecossistema ele é visão de futuro a profissão do catador e aquele que se debruça a estudar e falar da educação ambiental que é peça fundamental não só dentro dos equipamentos de ensino mas principalmente nos espaços de poder de política a gente tem sim que falar do ser humano que gera o resíduo que esse é o grande impacto gente a hipocrisia está em falar em dados e pensar na economia circular que tudo isso gera enquanto a gente não trabalha a relação com o ser que gera o resíduo com o nosso próprio resíduo em si e a gente acaba vendo a promoção literalmente de um capitalismo brutal em cima de uma cadeia que não evolui não evolui porque é difícil entender na linguagem na visão de cada um porque coloca como o empresário hoje a gente vê o sistema o Estado trabalhando para um público sendo que grande parte dessa massa que mexe essa máquina não está aqui hoje podendo falar por si então a educação ambiental é a base para essa evolução e a tecnologia sociais e a relação com esse povo que está diretamente na rua que é o catador diretamente que tenha mais políticas de incentivo para essa área para essas pessoas para que os grandes empresários possam sim ser chamados a pauta hoje porque eles estão deixando a desejar os caras só estão lucrando literalmente e a máfia vem daí quando a gente prefere fazer acordos milionários a investir em cooperativas trabalhar o ser e a vida e fazer de fato essa moeda girar dentro do sistema para todos valeu cintia dois minutos e meio só cintia está ótimo viu poxa boa tarde boa tarde a todos a mesa cumprimentar a mesa as pessoas que vieram de fora eu queria falar sobre eu vou ser bem rápido porque os nossos deputados tem que trabalhar né queria falar sobre o caminhão que caiu na entrada da cidade não me apresentei né meu nome é valdinei marques sou conhecido como ney ney ciclágio sou arte educador artista plástico ativista ambiental na prefeitura atual secretaria do meio ambiente mas com cap ainda no meu coração há mais de 20 anos e no meu também no meu também e no povo também aqui eu queria falar sobre o caminhão que caiu na entrada da ponte e as pessoas que passavam ali quando estendeu a fila as pessoas só estavam reclamando que fila que fila que fila mas ninguém estava vendo o caminhão carregado de lixo o nosso lixo da cidade na entrada da cidade estavam vendo a fila mas não estavam vendo o lixo que estava virado na entrada da cidade fato Ricardo 17 anos passou o tempo a gente não desistiu dessa luta muita luta companheira 17 anos é coisa falando sobre a logística reversa Ricardo eu queria saber quantas empresas marcas estão fazendo realmente a logística reversa quantas e suas embalagens não fazem como cobrar quem cobra a lei tem a lei quem cobra a lei quem cobra que realmente funciona eu quero saber disso e também todo mundo hoje eu tenho um painel de embalagens que peguei no final de cada mesa de triagem de cada cooperativa eu fiz um painel chamado painel dos excluídos eu chamo os cursos técnicos pós-doutorado e mestrado para ver que tipo de embalagem está sendo produzida e consumida por nós e para onde está indo aterro sanitário direto cadê a lei agora para o deputado Volney Verbe gostei antes eu tinha só o Marquito como referência agora descobri mais um então ajuda esse cara que ele precisa queria saber como fazer a cobrança das leis metas para não passar o tempo para não perder os materiais e as pessoas como foi falado aqui porque pessoas estão desistindo da coleta porque está passando o tempo não tem lei que cobra quem cobra a lei quem cobra o que então a partir de hoje tem que fazer hoje temos serviços terceirizados avançados de tempo em tempo em todas as prefeituras isso aí atrasa a coleta seletiva os catadores e o destino real dos materiais nossos deputados foram falados aqui em decreto então nossos deputados tem que juntar se juntar Marquito e Weber se juntar com os outros e digo essa frase na hora que criar o decreto deputado abram seus corações temos que sair daqui com um grupo de trabalho eficaz que faz acontecer e chega de blá 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 muito obrigado Ney queria dizer que primeiro a gente está trabalhando aqui tem que ir lá para a sessão mas é um trabalho ali e lá e tem mais outra coisa acontecendo não para e depois dizer também que a gente está comprometido a ideia da frente parlamentar é que seja a realização das reuniões que sejam pelo menos bimestrais e dizer que o Arthur Rancati que está aqui da assessoria do mandato vai auxiliar a gente nessa construção então é isso a próxima com certeza vai ser um tema específico a gente vai construir esse planejamento e convida todo mundo para participar e sugestão essa abertura da frente também era para coletar um pouco dessas percepções dos temas mais importantes e a gente colocar isso numa ordem agora de importância eu vou passar aqui para a mesa para fazer as suas colocações diante do que foi colocado e também já fazer a sua despedida pode ser vou começar pela Lu primeiro pode ser primeiro primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que eu acredito nas pessoas e acredito no melhor delas eu acho que se todo mundo fazer a sua parte vamos ter bons resultados com essa mesa aqui formada e agradecer muito pelo tempo de cada um de vocês obrigada faço para o Dorival agora fazer as colocações dele também eu só quero fazer uma contribuição também do que o Leandro falou ali e também saiu pela boca do deputado Onei quando das altas de material de escravo no valor comercial alguns empresários pegam seus caminhões e colocam na rua e saem para coletar fazem aquelas montanhas de material levam para outros municípios isso está acontecendo mesmo há pouco tempo saiu um PL só que nesse PL generalizava todos e o movimento junto com o vereador na época era vereador agora deputado o Maquito a gente fez voltar isso passou por uma comissão foi discutido e graças a Deus a gente não generalizou tudo porque tem realmente pessoas que precisam que tem que ganhar bom eu estou de acordo com o Tiago que ele colocou ali para nós fazer um projeto com palhoça colocou à disposição a cidade desde que você tenha terreno e coisa mas que seja proponente seja a federação estadual e não uma outra entidade de fora que seja a nossa federação por quê? porque criado por aqui os vice-presidentes por exemplo de São Francisco o secretário lá de Chapecó de Criciúma desde o Rio do Sul a nova presidenta da federação então nós temos que trabalhar com a nossa federação dentro do estado e a proponente seja a federação para estar como proponente desse projeto que vai ser talvez elaborado para fazer um sistema funcionar agradecer a Deus em primeiro lugar acima de tudo e essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de discutir e avançar e que nós venha ter aí um nós na próxima os trabalhos nós trazer algumas apresentações para mostrar para o público como está as nossas cooperativas e associações porque em papel é muito fácil eu quero ver na prática nós mostrar a realidade que está acontecendo dentro das cooperativas e associações né e mais uma vez friso deputados eu sei que vocês vão fazer um bom trabalho conosco mas que olhe com muito carinho pela nossa associação Arsol que é do nosso companheiro Vanderlei que é o fiscal da federação do estado que olhe com muito carinho que se articule com os deputados de lá que veja a bancada que apoia realmente as cooperativas e associações porque não dá para em 2023 que nós estamos um prefeito achar que é dono de tudo desrespeitar a legislação desrespeitar um documento que foi feito por outro deputado terrorismo nós estamos considerando isso não vai ficar barato sexta-feira diz que ele vai chamar os outros catadores para lá eu acho que vão barrar o nosso catador que é da cooperativa a gente está esperando que ele não barre né porque senão seria mais uma frente para nós fazer e peço o apoio de todos vocês que são ambientalistas militantes de todos vocês que estão aqui multiplique se precisarem do vídeo nós vamos estar passando aí seria muito importante talvez criar um grupo de whatsapp desse pessoal que está aqui se não foi pegado o contato pega o contato fazer um grupo começar a trocar mesmo seria isso e agradecer a Deus e vocês também muito obrigado 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 essa questão da lista dos contatos o Arthur está fazendo isso então ele está sob essa responsabilidade eu quero dizer que a cooper receblu ela também passou por esse problema o prefeito queria retirá-los de lá a gente fez inclusive um requerimento na ocasião deputado vounei beber na época passou no plenário foi enviado ao prefeito para que ele recuasse dessa proposta inclusive hoje eles são mais tranquilos lá então acho que a gente pode também estudar junto eu e o deputado vounei beber e também nos manifestarmos oficialmente através de um requerimento que seja aprovado pelo plenário mas também que essa injustiça não aconteça então a gente vai estar fazendo isso sim eu passo para o Ricardo fazer suas contribuições bom agradeço mais uma vez o espaço a oportunidade de um debate rico realmente as participações que vieram depois das nossas falas é incrível como em em três minutos conseguem ser tão ricas às vezes até mais e trazer depois todas essas falas todas essas ponderações pautas que não foram abordadas como a questão de tecnologias que sejam acessíveis não só da triagem mas até de transformação dos materiais como a questão da educação ambiental as pautas elas são grandes elas são extensas e ansioso para ver a sistematização desse trabalho de hoje para a gente encontrar a partir dele me coloco à disposição para fazer essa análise um roteiro do trabalho da frente parlamentar obrigado muito obrigado é fundamental ter o teu apoio o apoio institucional de dar esse suporte para frente a gente vai já vamos aceitar deputado do vo... muito produtivo né acredito eu numa implantação já debatemos um pouco era para ser implantação já houve o debate já houve a discussão já houve sugestões isso deu de perceber a importância do tema. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a oportunidade de poder estar aqui, agradecer a Deus, pedir desculpa muitas vezes por falar bastante, mas a gente tem vivido já um bom tempo nessa área e tem aprendido já bastante coisa, e a gente fica um pouco frustrado pela falta de atenção, principalmente eu sendo um legislador já de um segundo mandato agora, onde nós não tivemos atenção nessa casa. É difícil trabalhar e tratar do assunto reciclagem, muito difícil, as pessoas acabam desvirtuando os caminhos e não querem nem conversar com você. Então é muito difícil isso, então nós temos que unir as forças, fico muito feliz quando eu gostaria de ter retomado a implantação da Frente Parlamentar em defesa à reciclagem, aí quando eu fui lá já tinha o Marcos Vieira que tinha requerido, e aí o Marquito também requer, não na mesma linha diretamente, mas praticamente que envolve o segmento, e aí o Marcos Vieira faz a proposta de unificar isso e vem ao encontro da nossa necessidade, e eu fico muito feliz de ter sido convidado, então, e a oportunidade de ter participado deste grupo, onde também acabei sendo incluído e de aqui nós conseguimos juntos debater este assunto. Mas eu queria que, bem falou a menina que já se retirou, a Cíntia, ela disse o seguinte, a relação, nós temos que ter uma relação muito forte com o ser que gera o resíduo. E aí eu continuo debatendo, o Dior Ney, lá atrás falava em ponto de coleta voluntária, e eu concordo com isso, ponto de coleta voluntária, entrega, exato. Obrigado, obrigado. O ponto de entrega voluntária, eu vou um pouco além, eu já tive algumas discussões meio acerradas com gestores municipais, que eu tenho dito que eu vou um pouco além. Eu vou para o ponto de entrega obrigatória. Por que obrigatória? Se nós instalarmos a legislação municipal, cada um fazendo o seu dever de casa, instalarmos a legislação da entrega, o ponto de entrega obrigatória, onde, ao invés de o caminhão percorrer casa por casa, rua por rua, nós levar cada um de nós o nosso lixo, não adianta nós enfiar responsabilidade para o gestor municipal diretamente. Ele tem que nos oportunizar com equipamentos qualificados, modernos, para nós chegarmos no ponto final que o consumidor, o gerador do lixo, não consegue fazer isso. O poder público tem que dar oportunidade de colocar o lixo ou no aterro, ou no incinerador, ou no centro de triagem, ou... Enfim, eu vou chegar ali. No ponto de entrega obrigatória, nós, fazendo a nossa parte, eliminando esse serviço do gari que está atrás de um caminhão na chuva e no vento, que ele pode ser o quê? Um zelador de bairro. Cuidando daqueles que não estão fazendo certo a separação do lixo. Tirar isso de trás de um caminhão, pulando na frente de um automóvel, sofrendo acidente de trânsito e assim por diante. Então, o ponto de entrega obrigatória eliminaria um monte de despesa. Despesa essa que sobraria dinheiro o suficiente para instalar os centros de triagem, para botar equipamentos modernos, equipamentos qualificados para nós fazer a nossa destinação correta. Eu tenho dito esse ponto de entrega obrigatória, que tem que cober nele metros cúbicos, onde o caminhão vai coletar só nesses pontos. O caminhão é autorizado. Ninguém mais coloca a mão ali. Ele é fechado. Aquele ponto de entrega obrigatória nem ser fechado. É a saída. Eu entendo que esse é o caminho. Nós ser responsáveis pelo nosso lixo, ponto de entrega obrigatória. Ah, mas não funciona. Funciona sim. Porque se eu coloquei o meu lixo lá, o Marquito colocou, a Luciana colocou, e assim todos coloquem, um ou outro que não colocar, nós mesmos vamos ser fiscalizador daquele que não coloca. E ele não tem onde colocar. Ele não consegue mais colocar na calçada, ele não consegue mais colocar pendurado na cerca, ele não deixa mais ali a disposição daquele que vai rasgar o saco, que é o cachorro, o vento, enfim. Mas a destinação vai acontecer de forma correta, com um custo muito menor, com qualidade, coletando esse lixo, não num caminhão compactador, mas sim num caminhão correto também. Porque a empresa que vai coletar já está qualificada e credenciada para fazer esse serviço. E aí sim levar para o centro de triagem. Então esse é o caminho. Nós eliminando, então, o lixão, parando de enterrar matéria-prima com dinheiro público. Então, só que nós temos que criar o quê? Mecanismos. O mecanismo é os equipamentos. É os equipamentos. E tem equipamento. Mas nós temos que mudar a nossa legislação, inclusive, se não a nível de Estado, primeiro, municipal. O município estabelece. E o cidadão tem que cumprir. E as nossas crianças, lá na escola, elas aprendem. Por exemplo, vão para casa. Os pais até querem fazer. O povo quer fazer a separação. Mas como que ele vai fazer se o poder público não oportuniza o equipamento para nós depositarmos o nosso lixo separadamente e ele coletar separadamente para levar para o centro de triagem, para fazer com que os nossos catadores possam trabalhar, mais uma vez, insisto, num lugar adequado e humanizado. Então, eu penso que esse é o caminho. Então, quando eu falo até, aqui o Dorival falou, não falo incineração. Nós, da indústria da reciclagem, sabemos que, mesmo vindo já o lixo triado, que é a matéria-prima, no meio dele, lá passa mais uma triagem na empresa. Vem muita coisinha no meio que é super contaminada e não tem jeito. Então, eu não discordo até de ter uma incineração. Mas não precisa ser uma decomposição. Mas que o próprio Ministério Público não concorda e fiscalizando. Se nós temos um centro de coleta obrigatória e alguém autorizado a pegar esse material e levar para o centro de triagem, veja só, não vai ter incineração do lixo comum, normal, sem ter feito a triagem primeiro. Não vai tirar o sustento e, muito menos, a qualidade do material que vai lá para o centro de triagem. E aí, lá no centro de triagem, nós sabemos que vai dar um bom percentual de lixo contaminado, que não tem como reciclar. Esse para a decomposição, que ainda vai gerar energia através do calor gerado e assim por diante, mas eliminar o lixão, que no lixão é que está a máfia. No lixão está a máfia. Porque nós pagamos para coletar, nós pagamos para transportar e nós pagamos para guardar. Porque o lixo que é nosso, que o município leva para lá, ele é um passivo. Ele não termina e o município continua pagando para ficar lá aquele lixo guardado. Um grande passivo. Então, nós podemos eliminar esse passivo. Porém, nós não tínhamos legislação que permitia a montagem de equipamentos modernos dentro do nosso Estado. No exterior existe, na China, na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, existem equipamentos autorizados a fazer a decomposição que emite muito menos do que o gás que sai lá no lixão. Muito menos. Dentro dos parâmetros, inclusive. Então, por que não instalar esses equipamentos em Santa Catarina? Ah, mas porque o equipamento não está cadastrado. Aí não se instala. Mas a legislação foi mudada recentemente para fazer a decomposição daquele lixo contaminado. Porém, no meu ponto de vista, se instalar o ponto de entrega obrigatória, empresa autorizada para retirar, que só ela retira, centro de triagem, o nosso problema está resolvido. E nós vamos eliminar o lixão e o plástico da barriga das espécies que estão no oceano. Obrigado. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Eu quero primeiro agradecer imensamente a composição da mesa, ter aceitado o convite, agradecer a presença do deputado Vonley Weber por estarmos juntos construindo e conduzindo essa frente parlamentar, agradecer imensamente as falas que foram com muita qualidade, as dez falas que se apresentaram aqui, e dizer que a frente parlamentar pela reciclagem está instalada. e ela tem como objetivo valorizar a cadeia produtiva da reciclagem, ela tem por objetivo apoiar as cooperativas, associações e os trabalhadores e trabalhadoras da reciclagem, os catadores e catadoras. Ela tem por objetivo garantir condições para que os municípios catarinenses implementem a coleta seletiva dos secos, dos orgânicos, e o rejeito vai ser muito pouco para a gente não alimentar mais essa máfia que está sendo colocada aí. Nós também temos uma posição para garantir a cadeia produtiva da reciclagem. Com certeza, a gente não pode incentivar a incineração, porque, se a gente colocar a incineração, ela vai substituir o aterro sanitário e não vai criar outros procedimentos. Então, a gente precisa fazer com que essa frente parlamentar valorize e apoie as iniciativas municipais de coleta seletiva, reciclagem, compostagem e assim por diante. Então, quero dizer que ela está instalada e a gente vai ter uma agenda, pelo menos bimestral, de debates e atuações. Muito obrigado, gente. Obrigado pela presença.